Senhoras e senhores, muito bom dia. Vamos dar início ao nosso último dia do ERCOB-SUL 2024. Temos uma agenda bastante pesada hoje, mas iremos cumpri-la com certeza. Sejam bem-vindos ao primeiro encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Sul do Brasil, ERCOB-SUL 2024. Solicitamos a gentileza de colocarem seus aparelhos eletrônicos em modo silencioso. Este evento é uma realização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Economia Verde de Santa Catarina, do Instituto do Meio Ambiente, Instituto Água e Terra, Fórum Nacional e Fóruns Estaduais dos Comitês de Bacias Hidrográficas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, em atendimento ao regimento do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. Com o intuito de promover a gestão integrada dos recursos hídricos e fortalecer a cooperação entre os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, otimizando estratégias para preservação, uso sustentável, enfrentamento de desafios comuns e contribuindo para a sustentabilidade hídrica da região sul do Brasil. O ERCOB Sul conta com o patrocínio das seguintes empresas e entidades. Sistema FAESC-SENAR, Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina, Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Enebrais Energia, Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado de Santa Catarina, Consultoria Ambiental em Curitiba, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Federação das Indústrias do Paraná, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, BR Water Soluções Sustentáveis, Estelar Energia, Companhia Paranaense de Energia, Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, Grupo H2O, FAPOLPA Papel e Embalagens, Braga Gnoli Papel e Embalagens, Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria, Bortoluz e Sementes, Geoprime Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios, Limitada. O ERCOB conta com o apoio das seguintes entidades, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geladoras Hidrelétricas, Associação Gaúcha de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Centrais Elétricas de Santa Catarina. Solicitamos uma salva de palmas a todos os patrocinadores e apoiadores do primeiro ERCOB Sul 2024. Assim feito esse registro importante, vamos dar início às nossas atividades do terceiro dia do primeiro ERCOB. O primeiro painel desta manhã tem como tema avanços, desafios e perspectivas para a implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas da região sul. Convidamos para coordenar este painel e tomar assento ao dispositivo de honra o senhor Vinícius Tavares Constante. Por gentileza. O senhor Vinícius é gerente de saneamento e gestão de recursos hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina. Possui graduação em bacharelado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é geógrafo da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico Sustentável. Tem experiência na área de Geossciências, com ênfase em Geografia Física, atuando principalmente nos seguintes temas. Recursos hídricos, desenvolvimento regional e urbano, planejamento urbano, formação sócio-espacial e plano diretor participativo. Assim exposto, convidamos agora para tomar assento ao dispositivo de honra, como painelistas, as seguintes autoridades. Sr. Marco Antônio Mota Amorim, por gentileza. Sr. Marco Antônio irá abordar o tema Cobrança pelo uso de recursos hídricos, desafios e perspectivas. A Sra. Esther Amélia Assis Mendes, por gentileza. A Sra. Esther irá abordar o tema Cobrança e Aplicação dos Recursos Arrecadados. Convidamos também o Sr. Bruno Henrique Beifus, que irá abordar o tema Cenários para Cobrança em Santa Catarina. Sr. Bruno, por gentileza. Este protocolo passa, então, a condução dos trabalhos agora para o Sr. Vinícius Tavares Constante. Tenham todos uma boa apresentação. Bom dia a todos. Estamos começando aqui o nosso terceiro dia de encontro com uma temática muito importante para avançarmos na gestão de recursos hídricos. O instrumento da cobrança, esse instrumento que talvez seja o mais polêmico deles e que está mais atrasado na implementação. Então, temos essa palestra, esse painel de hoje, agora pela manhã, esse primeiro, e o segundo também, que também vai abordar, de alguma forma, o instrumento. Então, acho que é uma discussão importantíssima para a gente fazer. Antes de passar aqui para os nossos palestrantes, gostaria de relembrar a todos que as perguntas devem ser feitas pelo formulário eletrônico, que a gente tem ali o QR Code junto da programação. Então, todos podem ir enviando as suas perguntas ao longo das palestras, que, ao final das três palestras, a gente repassa as perguntas para os nossos palestrantes. Então, o primeiro palestrante do painel de hoje é o Marco Antônio Mota Amorim, da Agência Nacional de Águas. Ele que atua nessa área de cobrança e tem acompanhado na implementação nos estados, nas bacias hidrográficas, pela Agência Nacional de Águas. Ele possui graduação em Direito pela Universidade Paulista, graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Católica de Minas Gerais, mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília, no programa Prof. Água, e atualmente é especialista de recursos hídricos na Agência Nacional de Águas e Saneamento, e tem experiência na área de Ciências Ambientais, com ênfase na gestão de recursos hídricos. Marco, passo a palavra para ti, então. Bom dia. Primeiro, agradecer, Vinícius, para analisar a organização do fórum. A Ana agradece também o convite para compartilhar com vocês esse tema. O Vinícius colocou aqui que é um tema polêmico, e eu quero tentar tirar essa polêmica desse instrumento, porque, pelo contrário, é um instrumento importante para a gestão de recursos hídricos. Vou até recorrer às palestras de ontem. Em algum momento, quando estava refletindo sobre painel solar, e se pensava, depois da vida útil do painel solar, o que fazer, que, em tese, poderia ser julgado ao lixo, a terça-litária, o palestrante, que, se não me engano, era o Pedro, falou assim, vai pôr na conta de quem? Porque é natural que os agentes econômicos, eles externalizem os seus custos para a sociedade. Então, se não tiver uma política de, por exemplo, a política de reversa, de materiais, esses elementos certamente iriam para o aterro sanitário. Mas, com a lógica da política reversa, é uma regulação, o agente econômico tende a internalizar aquele custo que, antes, ele julgava para a sociedade. A sociedade ia pagar os impostos. Aí ele passa a ser responsável por aquilo. E vou fazer também um paralelo que a doutora Maria Luísa Granzieira, que é uma doutrinadora na área do direito de recursos, isso faz, que, por exemplo, um outro bem público que a gente tem na cidade, eu não sei como é que se chama aqui em Florianópolis, mas várias cidades chamam de faixa azul, estacionamento rotativo. A rua é um bem público, de uso público, de uso comum, só que, com o crescimento da cidade, aqueles estacionamentos no centro da cidade começaram a ficar escassos. E, às vezes, uma pessoa, privativamente, colocava os carros estacionados ali durante o dia inteiro, sem possibilidade que outra pessoa, que também é pública, ou outra pessoa da sociedade, fizesse uso do mesmo bem público. Aí vem a regulação. A regulação coloca a cobrança, regula aquele uso, e passa a cobrar pelo bem público. A água acontece a mesma coisa. A água era de graça. só que a sociedade está crescendo, a população está crescendo, os usos estão crescendo. Certas pessoas, agentes econômicos, passam a utilizar aquela água privativamente também, como é o estacionamento. Só que a sociedade resolveu, assim como os estacionamentos, que a água deveria ser cobrada. Então, até a política de recursos hídricos, a água poderia ser gratuita ou retribuída. A partir da política de recursos hídricos, a água tem que ser cobrada. E o deputado Rosseto deu um diagnóstico de falta de apoio, abandono e teimosia dos comitês. E o Júlio, representante do Fórum Gaúcho, chegou a citar uma questão preocupante, que daqueles 25 comitês, dois já estavam desativados por essas questões de falta de apoio, falta de estarem abandonados. O nosso sistema não precisa ficar dependente do Estado. O nosso sistema foi construído para ter autonomia. E nós conquistamos isso nas nossas leis. Os deputados, os representantes do povo, deram a nós e confiaram a nós um sistema que é descentralizado, participativo, com receita própria e autônomo do Estado. Só que nós não estamos aproveitando essa oportunidade em muitos casos. E relegando a cobrança, como um instrumento polêmico, deixando ele de forma secundária. mas ele é um instrumento que nos dá a condição de total apoio próprio, de nenhum abandono, e de não necessidade de teimosia, insistência de pessoas voluntariadas, para que eles se operam e se analisem. Então, passado isso, eu vou ter que correr um pouquinho para não ultrapassar os 20 minutos. Como é que eu passo aqui, Vinícius? Vou começar sentado mesmo, se ficar ruim, eu levanto. Mas começando pelos avanços. Como eu disse, as legislações, aqui estão as três legislações, citam que a cobrança é um instrumento da política, então a água tem que ser cobrada. Alguns casos estão na própria Constituição, que é o caso do Rio Grande do Sul, e essas leis, essa Constituição, garante que o dinheiro tem que retornar para a gestão de recursos usados. Então, a gente tem um elemento muito forte para não ficar receosos, mas não vigilantes, deixar de ser vigilantes, que o dinheiro ficará no Tesouro, que ele irá para o Tesouro, para o Caixa Único. Ele pode ir para o Caixa Único, não tem problema nenhum, ele tem que voltar para a bacia. O dinheiro da União, da cobrança de biológicos e recursos usados, vai para o Tesouro, Caixa Único, volta, e é distribuído para a bacia. E a lei garante isso. Então, se alguém destinar recursos da cobrança para outra finalidade, os órgãos de controle vão monitorar isso. E o sistema também vai lutar para que esse dinheiro volte. Isso tem acontecido, a cobrança tem sido implementada no país. Onde está em amarelo, são os comitês de bacia criados no país. Onde está em azul, é algum movimento de cobrança que já aconteceu. Então, hoje, nós temos dez estados que já têm experiência de cobrança pelos recursos ISO. Alguns no estado todo, alguns em algumas bacias. Mas, de fato, a cobrança está sendo implementada. O estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, esse movimento ainda é menor, como a gente pode colocar ali no visual do mapa. Apenas o Coaliar, no Paraná, e, recentemente, o presidente está até aqui, a Viviane, o Rio dos Sinos deliberou sobre a cobrança. No Paraná, está implementada, de fato, e, no caso do Rio Grande do Sul, ainda terá que tramitar pelo Conselho. Então, a cobrança está acontecendo, ela está avançando. A gente percebe que mais no Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Mas a gente pode dizer que quase a metade dos comitês já tem cobrança pelos recursos instituídos, pelo visual. Aqui está a deliberação do Comitê Sinos, bem recente, 7 de março. E o que acontece com essa cobrança? Ela passa a ser arrecadada. E, no caso, até 2022, eram seis estados cobrando, mais a União. E, desde 1996, que foi a primeira cobrança instituída no estado do Ceará. De lá para cá, 5 bilhões já foram arrecadados. 5 bilhões, até 2022, foram arrecadados a partir do pagamento pela luz da água. Ou seja, onde está sendo instituída, ela se torna alguma coisa constante. É um fluxo contínuo de receitas. 5 bilhões, é muito ou é pouco? Estava conversando ontem com o Bruno. O Bruno me deu um levantamento do trabalho que ele fez, não é, Bruno? De que, se somar os planos de bacia do Rio de Santa Catarina, chega à ordem de 11 bi. 11 bi. Então, não é nem a metade. Mas, antes, 5 bi do que nada. Então, esses estados que já pratico. Depois eu vou chegar e mostrar o que é feito com esse dinheiro. Essa tabela aqui mostra os preços únicos, que talvez não esteja tão bem visualizado para quem está distante, mas são valores na casa de centavos que é cobrado pelos recursos hídricos. Às vezes, menos de 5 centavos, na maioria dos casos. Predominantemente, abaixo de 5 centavos. Eu não considero esse valor irrisório, eu não considero ele simbólico, porque, em respeito a quem paga, ele tem algum impacto. E a gente pode dizer que esses impactos são assimiláveis. Existem pessoas que são contra a cobrança, mas admitem que esses valores são assimiláveis. Mas, naturalmente, externalizar para a sociedade o custo é mais agradável do que assumi-lo. Então, os impactos aqui, eu digo que são irrisórios, mas eles são assimiláveis. E, com esses valores, eu tenho aqui uma conta que é da Copasa. A Copasa é equivalente a Corsã, no Rio Grande do Sul, Cazã, aqui em Santa Catarina, Sanepá. Eu moro numa bacia que tem cobrança pela justiça instituída, que é a bacia do Rio das Velhas, um afluente do São Francisco. Eu moro na cidade de Belo Horizonte. A minha conta de água é indiscriminada lá, na primeira linha. O que é o serviço de abastecimento de água? O que é o esgotamento sanitário, serviço da companhia? E, depois, dois itens. O primeiro item é a cobrança pelos recursos do Comitê do Rio das Velhas, a respeito da captação. E o segundo item, a cobrança no Rio das Velhas pelo lançamento de afluentes. é a crescida na minha conta, que é de cerca de R$ 100, cerca de R$ 0,30. Eu, arredondando para R$ 0,50, ao ano, eu pago R$ 6. Na minha residência moram duas pessoas, eu e minha esposa. Então, cada pessoa está pagando R$ 3. Eu vou tomar um chopp no fim do dia e vou gastar mais que R$ 3 para tomar esse chopp, assim como se eu comprar água mineral, uma garrapinha, é superior a esse valor. Então, eu contribuo para a gestão de recursos hídricos com um valor menor do que uma garrafinha de água por ano. E espero que o Comitê esteja trabalhando bem e entregando os resultados que ele deve entregar para a sociedade. E isso, de fato, está acontecendo na Bacia do Rio das Velhas. Então, esses são alguns avanços. Vamos aos desafios. Aqui é o ponto que eu toquei. Nós recebemos essa delegação dos nossos representantes das assembleias de que nós teríamos um sistema descentralizado, participativo, com algumas obrigações, entre eles, promover a cobrança. Então, nós temos que promover a cobrança e não ficar dependente do Estado. O Comitê tem que tomar a iniciativa de propor a cobrança. E o melhor é que o legislador, ele deu essa receita, criou essa receita e nos deu essa receita para administrar. Então, esse dinheiro que vai ser arrecadado vai ser aplicado conforme o comitê determinado. Então, é uma forma de a gente pensar por que a gente não está implementando. E tem gente que fica de olho no nosso sistema, se o nosso sistema está dando certo ou não. A Assembleia Mineira, lá pelo ano de 2014, ele fez uma avaliação da política. Se vocês verem aqui no lado direito, ele diagnosticou que a política estava sendo implementada de forma morosa, inclusive a cobrança. E disse que isso causava prejuízos de difícil mensuração, mas reais. Comprometia a gestão descentralizada e participativa da política. Ou seja, aquele legislador que confiou a nós promover a cobrança, que nos entregou a política que a gente queria, virou para nós e disse, vocês estão devagar. Qual foi a recomendação? Agilizar a implementação da cobrança. Ele poderia ter tirado o poder do sistema, porque ele deu o poder, ele poderia ter tirado. E receber esse poder de novo, nunca mais. Foi um momento muito emblemático da história do país que a gente conseguiu criar um sistema como esse e outra política não tem. A política com descentralização, participação, receita própria. Outros atores que vêm cobrando resultados nossos, Ministério Público, juízes, então temos sentenças judiciais, por exemplo, em Tocantins, e quando o juiz sentencia, ele não dá prazo de 10 anos para implementar. Nós estamos há 25, 27 anos sem implementar a política por completo. O juiz dá 30 dias, 60 dias, 90 dias para você fazer a implementação. Então, em Tocantins, recebeu decisão judicial. Goiás recebeu decisão judicial. Outro exemplo de invasão, até de competência, na minha opinião, da gente não estar ocupando esse espaço e deixando lacunas, a Prefeitura de Florianópolis a gente tem esse decreto aqui, 24.357, de 21 de outubro de 2022. Depois que a gente tiver curiosidade, lê o decreto e me digam se isso aqui é ou não é cobrança pelos recursos hídricos. E se quem fez é o sistema de recursos hídricos ou se quem fez foi fora do sistema ocupando o espaço que a gente não ocupou. Para mim, isso aqui é cobrança pelos recursos hídricos. O Bruno estava comentando comigo ontem sobre o pagamento de serviço ambiental em Camboriú, muito próximo também à cobrança pelos recursos hídricos. E existem certos julgamentos que são, ao contrário, são muito interessantes e fortalecem a nossa política. Eu não vou entrar em detalhes deles aqui, mas um deles é importante comentar porque atinge aqui o Rio Grande do Sul, que é a questão da isenção aos usos rurais. Nesse último julgamento que está listado aqui, foi o julgamento dessa isenção rural no estado do Mato Grosso do Sul. E foi considerado que aquela isenção é inconstitucional, que o estado não pode isentar o uso rural da cobrança pelos recursos hídricos, isso que a lei nacional não prevê. Então, isso atinge tanto o Paraná, que prevê isenção, quanto o estado de Santa Catarina, que prevê isenção, mas aqui houve reação do conselho. O conselho tentou reagir, e, se não me engano, o governador tinha vetado essa isenção, mas a Assembleia promulgou a lei. Então, em resumo, sobre isso, tem uma frase que foi construída aqui com diversos atores, que diz o seguinte, que a não cobrança dificulta o processo. É o abandono que foi citado aqui. Essa dependência do estado que a gente não precisa ter. Cria forte limitação à atuação dos comitês. A gente percebeu aqui, tem comitê até que está sendo desativado por falta de recurso. O comitê não consegue fazer nada. Eu discordo um pouco disso, que eu vi ontem aqui, que comitês fazem muita coisa também sem a cobrança. Mas fazeriam muito mais se tivesse a cobrança. E ela é fundamental para o funcionamento do SINC, para a sua autonomia. Então, a gente tem duas opções. Ou fica do lado esquerdo, de pires na mão, esperando o apoio do estado, que nem sempre tem, é inconstante, às vezes tem dinheiro, às vezes não tem. Ou o nosso lado, que a gente tem o banco próprio. O banco próprio, a gente tem autonomia, os recursos são estáveis, eles permanecem ao longo do tempo e fortalecem a política. Então, fico alerta aqui, se a gente não deliberar um dia, a gente pode perder esse poder. E as perspectivas, para mim, são muito boas, porque o movimento de cobrança tem crescido no país. E o fórum, na carta de Porto Alegre, escreveu lá, essa carta de Porto Alegre foi escrita em maio de 2023, pelo Fórum Nacional de Comitês, e diz que é discrepante a relação entre comitês que possuem e que não possuem cobrança. Ou seja, o nível, o patamar sobe quando o comitê tem cobrança. E que a ausência desse instrumento representa um retrocesso. A ausência é um retrocesso. Eu gosto sempre de citar aqui o Paulo Paim, eu não estou vendo ele aqui agora, mas ele tem um podcast exatamente com duas pessoas, interlocutores do podcast, dizendo o que é o comitê com cobrança e o que é o comitê sem cobrança. E fica nítido, na fala desses dois atores, um é o Sinise, que estava aqui ontem, não sei se ele está hoje, e outro foi a Ana Paula. O Sinise atua na bacia do Rio Doce, ele é lá, e na bacia do Rio Doce tem cobrança. A Ana Paula atua no afluente do Rio Doce, foi presidente do comitê Guandu, e ela percebe como é que o comitê vai se zozeando ao longo do tempo por falta desse apoio, falta de recursos. E o Fórum Nacional também, no ENCOB, fez uma moção, a primeira moção aprovada lá, ela reflete sobre a implementação da cobrança também. Eu tenho cinco minutos, eu quero aproveitar para mostrar agora o que é feito com a cobrança. Se é real, aquela desconfiança que o dinheiro retorna para a bacia ou não, e se o comitê tem autonomia ou não para gerenciá-lo da forma que ele deseja, deixe com o abdecido lá o plano da bacia. Aí eu trouxe aqui inaugurações, placas, para vocês verem que isso é real. Não que quando aprova ou implementa a cobrança não tenha percalço. Tem, tem muitos. Desvio de dinheiro, tem? Tem. Sequestra o dinheiro para aplicação em outras áreas das políticas públicas? Tem. Mas sempre tem o órgão de controle que mostra para o gestor que não, que aquela política tenha receita própria para aplicar na gestão de recursos rios, na melhoria da bacia, quantidade e qualidade de água. Então, onde aconteceu, o Ministério Público foi parceiro, muitas vezes, e o dinheiro foi recuperado. Se tiver tempo, eu conto uma historinha no final. Mas aqui, por exemplo, a inauguração de uma estação, de ampliação de estação de tratamento de esgoto pelo Comitê do Rio Paranaíba. Aqui está logo uma marca do Comitê do Paranaíba e da sua entidade delegatária, que é a ABBA. É uma placa de inauguração de uma obra entregue pelo Comitê da Bacia e aqui, está muito claro, está dizendo com que recurso foi feito, recurso da cobrança pelos recursos ISO. Isso aqui é recente. Está aqui o Comitê entregando a obra para a sociedade. O presidente do Comitê, diretor da agência, a placa fixada lá, falando, obra executada por recurso oriundo da cobrança pelos recursos hídricos e de domínio da União na Bacia do Rio Paranaíba e contra a partida da Prefeitura. Valor total, 4 milhões. Comitê e entidade delegatária. Comitê do São Francisco, a mesma coisa, entregando lá reservatórios importantes, quem tiver curiosidade pode ler aqui, solucionou um conflito lá na bacia. Havia captação de água muito salobra aqui, aqui é próximo do mar, e para evitar a captação salobra, se capta somente na maré alta, quando o índice de sal é menor, acumula essa água nesses reservatórios. Está dito aqui, é cerca de 10 milhões investidos pelo Comitê de São Francisco. Está lá a logomarca do Comitê, a placa, dizendo por responsabilidade de quem, opa, de quem foi a responsabilidade, qual o recurso, Comitê da Bacia de São Francisco, logomarca isso, a agência, que é a agência Peste Vivo, 10 milhões. Bacia do Rio Doce, Sinise, conhece muito bem lá o Rio Vivo. Intervenções rurais. Muitas vezes, o rural é resistente à cobrança, mas, quando a cobrança acontece na bacia, geralmente, ela é mais beneficiada, porque ele paga, mas a arrecadação maior vem do saneamento da indústria. E, na hora que é aplicado o recurso da cobrança, se a gente fizer o balanço, possivelmente, está superavitado, porque ele recebe muito investimento, como esse que eu demonstro aqui na Bacia do Rio Doce. O Ceivap, o milhão aqui investido em aterro sanitário, essa obra aqui já é mais antiga, mas está lá, foi feita uma placa, recurso da cobrança, financiamento, recurso da cobrança pelos recursos hídricos. Essa aqui é mais recente, lá do Ceivap também, 5 milhões, financiamento com recurso da cobrança. PCJ, que é a Bacia do Rio Piracicaba, em São Paulo, entregando aqui biogestores, quase 300 biogestores na compra de biogestores para implementação na área rural também. Comitê do Rio Piracicaba, afluente do Rio Doce, comemorando 24 anos com mais de 55 milhões investidos. Rio Paranaíba, outra inauguração, essa mais recente, está aqui o presidente do comitê, faixa de agradecimento ao comitê do Paranaíba, entregando forças céticas no município de assentamento Vitória, no município de Estralina, 750 mil. Outra obra do comitê Paranaíba, canal do rodeador, lá no Distrito Federal, minimizando o conflito entre saneamento e irrigação, mais de 7 milhões investidos pelo comitê do Paranaíba. Tem essa revista aqui, que tem outras experiências de cobrança, meu tempo esgotou, mas eu queria mostrar para vocês que, de fato, quando o comitê tem a sua receita, ele dá um salto de patamar e começa a entregar ações à sociedade que passam a ser visíveis na atuação do comitê. Espero que tenha tirado um pouco da polêmica, e fique à disposição. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Marco. A exposição é muito didática e bem clara, mostrando a importância do instrumento, mostrando aplicações e realmente esclarecendo uma série de interpretações que, às vezes, acontecem sobre o instrumento. Bom, agora nós vamos para o segundo painel, a segunda painelista, a Esther Amélia Assis Mendes, ela é vice-presidente do CBH Coliar, que, como a gente viu também na apresentação do Marco, aqui na região sul Paraná, que começou com a implementação da cobrança, então, é uma experiência prática já da aplicação. Ela é geóloga, especialista em geoprocessamento pela Universidade Federal do Paraná e aperfeiçoamento em licitações e contratos administrativos pelas faculdades integradas do Brasil. Atua em licenciamento mineral e ambiental para cerâmica vermelha e cascalho no centro sul do Paraná. Ingressou na Companhia de Saneamento do Paraná em 1992, na área de hidrogeologia, passando pelos processos de serviços socioambientais em obras de saneamento, planejamento de infraestrutura corporativa. Atualmente, está como gerente da área de recursos hídricos, cujo planejamento está focado na gestão de planos de segurança hídrica e da água, PSA, gestão de reservatórios e barragens, e conservação e restauração de bacias e mananciais. está como vice-presidente do Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, o Coliar, primeiro coordenador adjunto do Fórum Estadual de Bacias Hidrográficas e suplente do Conselho Gestor dos Mananciais da região metropolitana de Curitiba. Em 2022, recebeu o prêmio Ecologia e a Metalismo da Câmara Municipal de Curitiba. Então, passo agora para a Esther fazer a sua apresentação. Bom dia. Estão me ouvindo? Tudo bom? Prazer em estar aqui com vocês. Agradeço o convite em nome do nosso presidente Ibsen Pinheiro, do presidente do Coliar. E agradeço ao IAT, Alexandre Jucá, que fez a apresentação, a Dani, sempre dando apoio, que é a Secretaria Executiva do nosso comitê. E hoje é um dia especial, porque é o dia da água, somos responsáveis, estamos responsáveis por esse bem tão precioso. E o que estamos fazendo para poder manter em qualidade e quantidade esse bem público? meu nome é Esther, sou da Companhia de Saneamento do Paraná, e vendo o mapa do Marco ali, o Paraná tem aquela mancha azul escura ali, que é o do Coliar. Então, vamos ver um pouquinho a história do Coliar, como que a gente... qual a linha do tempo da implantação dos recursos? Então, a gente teria que estar aqui num resumo desses três dias. Eu acho que é o único, acho não, tenho certeza que é o único que implantou a cobrança. Então, vamos falar um pouquinho dessa... da situação atual e das perspectivas de continuidade disto, qual o atual status dessa cobrança. Então, nós temos aí que o nosso comitê, ele já vai para 20 anos, praticamente, e foi instituído em 2005. Tivemos o plano aprovado em 2013, o enquadramento aprovado também em 2013, aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos naquele ano, e a cobrança em 2013 e efetivação em 2014. Então, estamos aí em 10 anos de cobrança. Nossa, então, o comitê está nadando em dinheiro e fazendo ações lá. Não. Então, nos reflete também todas as dificuldades que têm os outros comitês, de estrutura organizacional, executiva, que me traz muito uma reflexão como participante de comitê. É a primeira vez que eu participo. Eu sempre resistia a entrar em comitê em razão dessa dificuldade que eu sempre via. Estou há 30 anos na empresa, e sempre participamos como usuário, um grande usuário, sempre participou dos comitês. Porém, eu, pessoalmente, resistia. Porque, na hora que eu entro num problema, se eu não resolvo o problema, eu passo a fazer parte do problema. Então, essa é a minha característica pessoal. Então, a gente está aí para dar um andamento, uma acabativa dessas questões. Então, a gente pede muito auxílio do IAT, da própria ANA, na condução dessas questões. Então, aqui está todo o comitê representado, como é, como deve ser, todos são participantes. Quando tem reunião, todos participam, os usuários, poder público, sociedade civil, ela está muito bem representada. Alto Iguaçu é uma área, é uma região de escassez hídrica, baixa disponibilidade hídrica. Deveria estar funcionando assim como o Sudeste, que tem uma grande escassez e um conflito muito grande, utiliza o instrumento para fazer a regulação mesmo. É necessário. Onde tem pouco, tem que ser partilhado e compartilhado. Então, a nossa atuação está aqui, no Alto Iguaçu, abrange hoje 20 municípios, tem uma área parcial, depois a gente fala de 3.638 km², daí de lá para frente eu vou falar por que parcial, então temos 20 municípios participantes do comitê. aí a lei estadual 12.726 de 99, nossa lei estadual de recursos hídricos, seguindo a lei federal, ela indica um instrumento de gestão, conferir racionalidade econômica aos objetos, aos elementos, disciplinar a localização dos usuários, incentivar a melhoria do gerenciamento e obter recursos financeiros. Então, a gente tem a localização dos usuários, nós temos o instrumento de gestão e temos recursos financeiros. Então, o que a gente precisa? Incentivar a melhoria do gerenciamento e conferir a racionalidade econômica disso. Como que a racionalidade? A partir do momento que a gente começa a aplicar o recurso. Então, o que que temos aí? Que o artigo 11 são cobrados os usuários recursos e sujeito a otorga no inciso. E o que que é cobrado lá? No coliar, derivações ou captações de corpo hídrico, estação de água de aquíferos e lançamento de corpo de efluência. E aproveitamento de potenciais elétricos, como o Pedro Dias falou ontem, ele está fora da cobrança, assim como os outros usos, como macro drenagem urbana e a agricultura que a gente viu agora com o Marco aí, que está entrando numa nova discussão que ela não é dispensada da cobrança também. No Paraná é. Então, vai impactar bem. Então, o que que hoje nós temos de cobrança? O setor industrial e o setor de saneamento, que é a Sanepar, que é o grande usuário da bacia. Então, aqui tem o cálculo pelo volume captado, consumido e lançado. Eu não vou entrar na explicação da fórmula. Então, isso aqui ainda está passando por revisão. Então, o que que a gente paga? Captação superficial, um centavo, subterrânea, dois, consumo, dois centavos centavos e lançamento de efluentes, dez centavos. Mas o cálculo é ali, a gente inclui perdas, então, todo ano a gente paga, tem que fazer esse cálculo, ele é realmente meio trabalhoso para nós lá na Sanepar. Então, o que que a gente tem no coliar? Desde 2013, a cobrança, aqui está até 2023, então, uma média de 4 milhões, 4 milhões e 200. Então, temos um total de quase 34 milhões arrecadados nesses 10 anos. Maravilha, não é, gente? Sonho de consumo. Nossa! Então, tem bastante coisa para fazer, mas temos dinheiro também, pode ser não muito, como se tinha falado. remarco, mas temos. Então, aqui tem a dimensão do que é o coliar, o que que eu falei, nós estamos atuando nisso aqui hoje, mas existe uma resolução lá de 2006 determinando que tenhamos uma ampliação da área de atuação do coliar, passando para o Rio Negro até a divisa com São Paulo e afluentes do Rio Negro, desculpe, Ribeira até São Paulo e Rio Negro em Santa Catarina, Rio Negro até a Jusante aqui de São Mateus do Sul no Paraná. Então, nós ampliaríamos de 20 para mais 16 municípios, então, completaria aí 36 municípios participantes do comitê, mais, gente, está com 20, a gente está ainda, imagine, nós estamos com o pagamento em 20 municípios, imagine ampliar agora o desafio para mais 16. então, o que que a gente tem hoje? A arrecadação atual e se for expandir, o trabalho é bem grande para um aumento não tanto significativo, porque a maior atuação realmente está ali no Alto Iguaçu, mas, como dissemos, a água tem que ser socializada, nós temos que cobrar de todos aqueles que estão fazendo uso. Então, os lançamentos aqui, 3% de aumento na arrecadação da bacia em termos de lançamentos e 6% em termos de captação. Então, o que que temos hoje? dentro desse bolo de 34 milhões. Então, 87% é a Sanepar, o valor captado é a Sanepar que paga. E, realmente, é a grande pagadora, a Sanepar, é 4 milhões, quase 4 milhões anual para captação e lançamento. Então, o que que nós estamos fazendo no comitê? O que que o comitê vai fazer com isso? Nós estamos saindo de um período assim, difícil, de uma, de um período da pandemia, até ganhar velocidade com a atuação, as pessoas retomarem as suas atividades como era antes, acho que a gente nunca vai ser igual como éramos antes, ainda bem, nós temos que reaprender a fazer as coisas. Então, o que que nós estamos fazendo no coliar hoje? É um serviço voluntário, todo mundo sabe da dificuldade de estar participando e fazer uma dedicação firme para o comitê. Então, nós estamos fazendo aqui a revisão da resolução 5, que aprova os mecanismos de cobrança, revisar a fórmula, revisar método, revisar pagamentos, então, a gente está com essa missão agora. A definição, por que que a gente não aplicou ainda? Ainda não tem definição de agente financeiro. Dez anos para definir e fazer uma escolha de um agente financeiro. Está entre a Caixa Econômica, BRDE e Banco do Brasil. Então, está nessa fase e já está também concluindo, não é, Dani? A fase de escolha de agente financeiro. revisão revisão também do edital 1 de 2016, que é da seleção de como fazer a aplicação desses recursos. Nós não tínhamos, tem que regrar, se tem dinheiro, tem que falar da regra, como aplicar esse dinheiro, certo? Então, é lá de 2016 esse edital. Então, está sendo sendo feita a revisão pela nossa Câmara Técnica da CETIN. Ainda, a criação de um GT de acompanhamento do plano de bacias e a revisão do regimento interno. O que a gente está falando em regimento interno? É, combinando com a agência, o IAT hoje, ela é a agência de bacia e também a secretaria executiva do comitê. Então, o comitê não tem secretaria executiva. Então, na minha opinião, tem que ter uma secretaria executiva, então a gente está pedindo a revisão do regimento para justamente por uma secretaria executiva dedicada para o comitê, para que possa fazer toda a parte de comunicação, organização administrativa e execução. E era isso, pessoal, não sendo pessimista nas coisas, mas eu sou bem otimista sempre. Então, eu acho que eu posso mudar alguma coisa, eu acho que a gente pode fazer algo que pode mudar a realidade dos comitês. Esses dias eu estava falando com um colega, é assim mesmo o comitê, demora, não, não pode ser assim mesmo. Se a gente está dentro, a gente não pode fazer parte desse problema, tem que resolver o problema. Então, eu acho que todos aqui, participantes de comitê, esses fóruns são importantes. Eu acho que a gente tem que sair, cada comitê aqui, de uma meta, estabelecer uma meta, os comitês, se autoestabelecer uma meta, para o próximo fórum, demonstrar o resultado, se deu o resultado ou não. Não adianta a gente vir aqui e falar que está na mesma coisa que estava dois anos atrás ou um ano atrás. Eu acho que, no próximo fórum, eu tenho que vir aqui e dar resultados, e falar se aquelas coisas aconteceram de fato. é assim que a gente, na minha opinião, deveria estabelecer a organização dos fóruns com apresentação de resultados. Eu agradeço a atenção, dando parabéns para as mulheres, porque, além da Dia da Água, Mesa Mulher, e parabéns, Florianópolis, amanhã é aniversário de Florianópolis também. Obrigada, pessoal. Obrigado, Esther. Muito importante para a gente, é interessante ver um comitê que já está implementando a cobrança, o que está funcionando, as dificuldades que tem enfrentado, os desafios, que é importante para a gente entender algumas questões que são muito necessárias a gente ter atenção na hora da implementação do instrumento. Eu relembro a todos que, para encaminhar questões aos palestrantes, a gente tem o formulário eletrônico, que pode ser acessado via QR Code, e, ao final das três palestras, a gente vai repassar as perguntas aqui para os palestrantes. Então, vamos seguindo para o nosso terceiro palestrante, que é o Bruno Henrique Beifos, colega da Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde. Ele é engenheiro florestal, mestre em gestão e regulação de recursos hídricos pelo Prof. Água também, pela Universidade Federal do Paraná. A sua dissertação foi sobre cobrança. Ele também já foi diretor de recursos hídricos na secretaria e, atualmente, é o secretário executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Bruno, passo a palavra para ti. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos. Bem, nós queremos trazer um pouco os resultados daquilo que a gente trabalhou na avaliação e no processo do mestrado, mas, principalmente, trazer alguns cenários possíveis para a cobrança em Santa Catarina e alguns achados que nós temos que nos remetem a algumas reflexões que nós precisamos trazer no momento de implementar a cobrança efetivamente. Então, bom, nós temos um processo de gestão, mas nós precisamos completar esse ciclo de gestão. E a cobrança é parte do mecanismo. nós temos, em grande parte, planos. Santa Catarina concluiu o plano estadual, tem 16 bacias, das quais 14 já têm seus planos, em maior ou menor grau, elaborados em diversas metodologias, mas tem um indicativo dos problemas e dos principais pontos e ações a serem executados, com valores. nós temos que atender a um conjunto que soma nesse plano, em todos eles, cerca de 11 bilhões de reais. Então, é um volume de recursos. Se nós dissermos que queremos executar os planos em 10 ou 20 anos, que são os horizontes de planejamento indicados, isso soma 11 bilhões de reais. E nós precisamos ter, efetivamente, um mecanismo que traga reconhecimento ao valor da água, ao uso racional e de suporte a todo o sistema. Bom, atualmente, a principal fonte de recursos para a gestão de recursos hídricos para o sistema de Santa Catarina é a cobrança realizada e o pagamento realizado pelas grandes hidrelétricas. Nós já entendemos aqui ontem que existe um processo de modificação desse cenário que muito provavelmente já aconteceu lá em 2018, pode ter mais uma modificação nesse momento. O Estado em si não avançou na cobrança. O plano estadual tem como meta um piloto de cobrança até 2027. Nós temos que pensar também nesse horizonte de planejamento. E nós temos que superar questões estruturais, políticas e algumas questões técnicas para esse processo. Bom, o que nós fizemos na prática? Nós temos, o Estado tem um cadastro de usuários de água. Estão lá 120 mil cadastros de usuários, captações, postos, lançamentos. Estão lá existentes desde 2006, 2008, até 2021, quando ele mudou para o Cialt. Mas nós usamos essa massa de cadastros, esse conhecimento dos usos, para tentar classificar eles, avaliar e estimar uma cobrança sobre esse número. Bom, a partir daí, e antes disso, nós avaliamos aquilo que nós colocamos. 11 bilhões de investimentos, dos quais 91, 92% são ligados à política de saneamento. Investimento em água, esgoto, algumas questões de drenagem urbana e, em alguns planos, até tratamento, lixo, esgotamento. Mas o grosso que está nos planos é saneamento, investimento que soma cerca de 800 milhões por ano. Outras políticas setoriais, meio ambiente, recuperação de matas, investimentos até em estrada, até telecomunicações, estão nos planos também. Isso soma mais 7%. Investimentos típicos da gestão de recursos hídricos, monitoramento, qualidade, gestão, planejamento, isso soma cerca de 2% dos investimentos. Então, nós também temos que ter clareza do que nós queremos atingir com os planos, em que tempo nós queremos atingir esses objetivos dentro dos planos. Nós não podemos atacar tudo ao mesmo tempo, porque nós vamos ver que a conta é impagável com os usos e com os preços que nós temos aplicado correntemente. Bom, o que nós cenarizamos? Usos e cadastros que foram aprovados já em algum momento ao longo desse período como um todo. Cadastros não aprovados e limitados à vazão dada pelo plano estadual. Ou seja, mesmo assim, nós temos muitos cadastros que não foram avaliados ou até rejeitados, mas que estão lá. Esses usos foram cadastrados. Então, efetivamente, o uso existe. Por alguma falha técnica, ele foi rejeitado pelo sistema, mas o usuário está lá, senão ele não teria se cadastrado. Então, e avaliamos alguns cenários de preços, ou seja, preço público com redução para irrigação e energia termoelétrica, que é um cenário comum no país, ou seja, a irrigação e a agricultura pagando uma fração do preço público, ou um cenário ótimo em que eu teria a maior cobrança possível se todos os cadastros pagassem um preço único igual. E qual é a vazão que isso representa? Nós já temos aprovado no sistema cerca de 52 metros cúbicos por segundo. Isso são cadastros aprovados. estariam prontos para serem otorgados. Pode faltar um documento, pode faltar algum ajuste, mas, tecnicamente, eles seriam possíveis de serem otorgados, porque foram aprovados no sistema. Então, a vazão estaria disponível, não teria conflito, seria um cenário básico para a gente tratar em termos de cobrança. Um cenário intermediário, isso representa cerca de 108 metros cúbicos, e, num cenário máximo, já cerca de 200 metros cúbicos por segundo, mas isso aqui já extrapola a estimativa do plano estadual. Ou seja, já está um pouco além do que a gente imagina como racional, esses usos não devem existir ou deve existir um erro de declaração ainda associado a esse valor. E como isso se distribui no Estado? Para cada bacia, nós fizemos a avaliação por tipo de uso e das vazões em cada uma. Então, se a gente pegar lá bacia 1, Rio das Antas, abastecimento público em azul, criação animal em amarelo, irrigação em verde, outros usos no magento. Vou pegar aqui Araranguá, no sul, maior presença de irrigação. Itajaí, Tijucas, consumo humano. Então, percebam, cada bacia tem sua característica, isso está presente e a gente avaliou, então, para cada uma delas, o potencial de arrecadação que teria em valores usuais. Quais são os valores que a gente simulou? Uma média daquilo que todos os planos do Estado, aqueles que fizeram indicação, indicaram, e uma média nacional. Isso chegou num valor próximo ao que o Coalhar aplica, um pouquinho maior, cerca de 14 centavos na captação, ah, 1,4, perdão, e 14 centavos para o lançamento, 16 centavos para o lançamento. Isso gera esse componente de arrecadação no cenário 2. Então, Itajaí ali com cerca de 11 milhões, depois, Araranguá, aqui, Tubarão, Cubatão e Madre, e assim as outras bacias. Percebam, nós temos bacias com muito pouco uso, ou bacias pequenas, efetivamente, em que aí nós vamos ter que ter um outro mecanismo de suporte, porque vocês vão entender na sequência que, muitas vezes, nós não vamos conseguir nem dar suporte à parte administrativa com a cobrança. Então, percebam, nós vamos ter que ter e tratar também cenários muito diferentes em termos de arrecadação e pensar não só localmente, mas pensar o Estado como um todo, regiões hidrográficas ou vertente litoral, interior, para poder ter alguma harmonia, alguma viabilidade de execução também. Bom, voltando aqui à questão dos cenários, cenário 1 é aquilo que nós teríamos hoje. Seriam todos aqueles usos que estão aprovados e passíveis de outorga. Se houver um esforço maior de outorga, eu teria essa capacidade aqui de cerca de 21, 22 milhões de arrecadação imediata. Não tem nenhum segredo sobre esse número. É definir um valor, definir um critério de cobrança e aplicar sobre os usuários que nós já temos segurança sobre o seu uso, sobre o número, vazão dada em cada bacia. Então, esse seria um cenário básico para a gente trabalhar. Isso aqui é possível. Finalizado a outorga desses usuários, isso aqui está consolidado. Agora, no cenário intermediário, esse aqui é um limite mais provável em ordem de grandeza, da ordem de 47, 50 milhões por ano estado que nós teríamos de arrecadação efetivamente. fora isso, só vejo uma alternativa, a gente tratar de valores ou de metodologias com valores que eu chamei de não usuais, porque fogem daqueles padrões de 1, 2, 3 centavos para captação, 10, 20 centavos no lançamento. Se nós entendermos que politicamente ou tecnicamente valores de arrecadação são maiores, só seria possível com PPU maior. Não tem, as vazões, as captações estão aí, não há outra forma de ampliar a arrecadação. Como é que isso se distribui no estado? Cenário 1. Hoje, quem pagaria mais abastecimento público. Por que isso? E indústria em segundo lugar. Por que são os usos que historicamente foram otorgados primeiro? sempre se teve um esforço de outorgar abastecimento público em indústria em primeiro lugar. Historicamente, a secretaria trabalhou dessa forma. A outorga de irrigação veio num segundo momento, criação animal tem vazões menores, psicultura não foi otorgada. Então, isso se reflete também nos cadastros que a gente tem, que já foi aprovado, e nos usos que a gente conhece. No cenário 2, essa distribuição melhora. ou seja, eu tenho um equilíbrio entre os usos, tenho aqui irrigação já com componente de pagamento, criação animal, saneamento, a indústria num peso maior, e os usos já um pouco mais distribuídos. Se nós aplicarmos um PPU único para todos os tipos de uso, aí, naturalmente, a irrigação é a que mais paga, porque é a atividade que mais consome água. Então, não tem mistério nessa análise também. Então, percebam, quando a gente aplica aquela redução típica de promover um desconto para a agricultura, é isso aqui que sobra na prática. Bom, e o que nós podemos fazer com o dinheiro da cobrança no Estado? Se nós pensarmos, eu quero atender todo o plano, no horizonte do plano, esse é o cenário. eu tenho, lá em cima, com o batão, o cachoeira, uma possibilidade de atender o plano no horizonte, porque é uma bacia pequena, com usos muito intensos, e um plano enxuto. Então, lá seria possível, no horizonte do plano, atender. No Itapocu também, porque o plano foi enxuto e tratou basicamente só de investimentos em gestão de recursos hídricos. Ele não avançou para saneamento, ele não avançou para as outras obras de infraestrutura, de água, esgoto, dentro das cidades, e, no âmbito geral do Estado, eu poderia atender 5% das metas, ou do valor, do custo das metas, e levaria 260 anos para atingir tudo o que está planejado nos planos de bacia. Com a cobrança, com as vazões que a gente tem hoje num cenário comum. agora, o que eu posso fazer em termos de gestão de recursos hídricos? Bom, aí a coisa começa a ficar um pouco mais clara. E o que a gente chamou de gestão de recursos hídricos? Monitoramento, planejamento, enquadramento, os estudos, acessórios, a avaliação, aquelas ações de impacto de qualidade que são típicas, os serviços de saneamento, melhoria de saneamento rural que não tem tarifa. Essas ações foram classificadas como de gestão de recursos hídricos, e isso, na grande maioria das bacias, a gente consegue atender. Aqui o Itajaí tem um diferencial que não tem ação dessa tipologia. Eu peço aqui também desculpa para o pessoal do Canoinhas, que na época a gente não tinha o plano completo ainda, mas aí sim, em seis anos, eu consigo atender todas as metas de gestão. Bom, saneamento, aqui fica claro que o peso é saneamento, eu também consigo atender apenas cerca de 5% das metas de saneamento em 250 anos, e para a estrutura administrativa, que muitas vezes é o que nos limita e sempre tem limitado, eu consigo, com 7,5% destinados à gestão, manter em grande parte das bacias um modelo de secretaria executiva nos moldes que a gente, a secretaria, vem aplicando aqueles valores equivalentes por bacia. Isso é uma agência de bacia? Isso dá suporte a executar, planejar, fazer a parte financeira, fiscalizar a obra? Ainda não. nós teríamos que pensar também aqui num rearranjo dessa estrutura, hoje nós temos quatro secretarias executivas, ainda assim, 7,5% de 50 milhões, 7 vezes 5, 35, manteria o modelo atual, mas não nos permitiria dar um aporte maior de infraestrutura a essas entidades. Então, a gente teria que ainda ter um ganho de escala e algum aporte extra para agências de bacia minimamente capazes de fazer também e executar a aplicação desses 50 milhões no Estado. Bom, só para uma ordem de comparativo, o FEIDRO, normalmente, a gente tem uma ordem de grandeza de 13 milhões, já foi muito mais, mas, na prática, nos últimos anos, a compensação arrecada 20, 21 milhões, a fazenda acaba repassando uma metade, um pouco mais, a ordem de grandeza é a gente sair de 10, 15 milhões por ano para um investimento, uma capacidade de investimento, já que o recurso vai vir integralmente para a gestão de recursos hídricos, a gente ganha quatro vezes a capacidade de investimento. Bom, resumo, eu acho que a gente já comentou os principais pontos aqui, o avanço é significativo para a gestão de recursos hídricos, nós vamos sair de uma limitação de todo ano ter dificuldade, os instrumentos, a gestão pode funcionar plenamente com esse recurso da cobrança, para o saneamento nós vamos poder fazer uma indução ou apoiar ações estratégicas, não quer dizer que a gente não vai apoiar a ação de saneamento, construir estação, nem nada disso, mas isso vai ser uma ação pontual, não pode ser nossa prioridade, senão nós não vamos fazer nem o dever de casa. Nós temos com valores usuais a capacidade de estruturar a política de gestão de recursos hídricos, então nós não precisamos inventar a roda nesse momento, metodologia simplificada, valores únicos, metodologia simples estão aí e com isso nós teríamos um ponto de partida. E isso supri hoje talvez um cenário aqui para que a gente tenha secretarias e agências minimamente estruturadas. Agora nós temos que também superar alguns desafios, quebrar algumas resistências e para isso a gente talvez ainda deva e é necessário naturalmente refinar os dados, comunicar melhor, mostrar o benefício da cobrança, efetivamente. Fortalecer a estrutura de gestão do Estado, porque não é só implantar e publicar um decreto de cobrança, você tem um trabalho de planejamento, de execução, de identificar os usuários, de mandar boleto, de fazer a cobrança, de administrar o recurso por bacia, de planejar a sua execução, isso requer pessoas, equipes dedicadas a isso. Nós precisamos fortalecer a bacia, as agências de bacia, as delegatárias, como quer que a gente chame elas, sem elas nós não vamos executar. Nós precisamos pensar num mecanismo de solidariedade, porque a gente já entendeu que para 16 bacias nós não vamos ter recursos para 16 entidades delegatárias. Nós não podemos pensar que uma bacia vai resolver todos os seus problemas de gestão em seis anos e outras vão levar 50 anos para resolver seus problemas de gestão, de água, de qualidade. São coisas muito diferentes. Nós precisamos pensar um pouco e trazer um equilíbrio para o Estado como um todo também. Nós não vamos poder pensar só bacia individualmente, porque senão nós vamos ter bacias com seus problemas eternos e outros que não vão conseguir avançar. Metodologia simplificada, uniformização de valores e aí pensar num equilíbrio entre planejamento e capacidade de cobrança. Ou seja, capacidade de cobrança está sinalizada aqui. Nós vamos ter que planejar, extrair dos nossos planos de bacia aquilo que efetivamente a gente pode realizar num primeiro horizonte, num primeiro ciclo de planejamento. Pegar os nossos planos de bacia que são de 10 anos e dizer desses 10 aqui vamos selecionar, vamos priorizar efetivamente aquilo que com esse recurso da cobrança a gente consegue efetivar. E eu acho que nós já temos maturidade, conhecimento, instrumentos, informações suficientes para isso. E equilibrar isso com a disposição de pagar. Ou seja, existe realmente essa disposição, esse conforto do usuário em dadas condições de cobrança, a segurança de que o recurso é aplicado, a estrutura necessária para ser criada. O usuário está disposto e confortável em pagar e participar desse processo? E esse equilíbrio a gente tem que ter. Então, meus caros, é um sinal, é uma avaliação prévia daquilo que a gente tem no Estado, mas eu penso que o mais importante depois disso é nós criarmos e montarmos uma estratégia com os 16 comitês, com o Fórum Estadual, com a Secretaria, com o Conselho Estadual, para que a gente possa alinhar um planejamento dentro desse horizonte, ainda que permita até 2027, a gente iniciar esse processo conforme indicado no plano, para que a gente tenha um avanço efetivo dentro desse instrumento. Eu penso que ninguém mais questiona ou não entende aqui o sentido da cobrança como um instrumento de dar valor, de ter o uso racional, de permitir a execução das políticas. Eu acho que a dúvida da maioria é de como é que a gente vai seguir, como é que a gente vai fazer e se efetivamente todos estão confortáveis, todas as bacias, eu acho que a gente já deveria e teríamos até condições de começar no Estado como um todo, nesse processo. E eu acho que isso tem que partir em uma discussão prévia, junto com todos os comitês. Obrigado, Vinícius. É isso por enquanto. Obrigado. Obrigado, Bruno. Acho que é uma apresentação que mostra com dados, com informações, possíveis caminhos que a gente tem para implementar a cobrança. Acho que é muito importante para a gente começar a discussão aqui no Estado. Bom, nós recebemos várias perguntas aqui pelo formulário. eu vou fazer algumas para os nossos palestrantes e as demais a gente vai encaminhar para eles por e-mail por causa do tempo. Vou começar aqui então com o Marco. Tem uma pergunta que é a seguinte. É possível implementar a cobrança sem apoio do Estado somente com a vontade e iniciativa e organização dos comitês? Eu acho que o combo iniciativa do comitê e apoio do Estado é ideal. Mas quando não tem um ou não tem o outro, a gente percebe movimentos tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima que incentivam que a coisa aconteça. Por exemplo, de cima para baixo, o Rio de Janeiro implementou a cobrança por lei, antes até mesmo de existir comitê de bacia em algumas áreas. Foi muito questionado à época, inclusive pelo Conselho Nacional de Recursos Riscos, mas hoje é o contrário, se reconhece que aquela lei de fato promoveu a política, promoveu a cobrança pelo recurso de risco e todos os instrumentos da política estão operacionalizados no Rio de Janeiro, todos os comitês têm entidade delegatária, são 50 milhões por ano arrecadados, cerca daquele cenário intermediário de vocês. E o sistema Tandam, Minas Gerais, entrando até no que você falou, Esther, você disse que o comitê tem que ter meta. Engraçado que o comitê é um bicho danado, na hora que ele tem meta ele cumpre, porque lá em Minas Gerais se estabeleceu um prazo de dois anos dos comitês deliberados sobre a cobrança. Lá são 36, agora reduziu para 34, mas até então só 12 tinham cobrança. Na hora que deu esse prazo soltou para 34, só dois não deliberaram. Então a gente vê que o comitê quando é demandado ele tem ele tem ele cumpre aquela meta. E há movimentos também ao contrário, que quando o comitê aprova e ele vai empurrando o Estado. A União mesmo acredita que tenha sido empurrado pelo comitê do Ceivap. O Cremonese, eu não sei se ele está aqui, mas o Ceivap aprovou a cobrança. A União não sabia como implementar, a gente não tinha sistema de cobrança, não sabia como é que o dinheiro ia transitar pelo Tesouro. Foi tudo construído porque um comitê ele teve a iniciativa, no caso tinha até o apoio da ANA também, mas a ANA não estava estruturada, o conselho não estava estruturado, foi o primeiro comitê a deliberar. Então acho que é possível, o cenário ideal é que tenha o apoio do Estado, tenha a vontade do comitê, mas se não tiver essas duas forças conjugando, acho que dá para fazer os movimentos dos dois sentidos. o importante é que se chegue na implementação do instrumento. Obrigado. Vou fazer agora uma pergunta para a Esther. Esther, qual o motivo da demora para a escolha do agente financeiro, ali no caso da implementação no Paraná, e onde é utilizado atualmente o valor da arrecadação? A segunda pergunta onde vai ser aplicado? Isso. Hoje não é aplicado o recurso. Então, como eu falei, tem uma... Está sendo revisto o termo de referência para a contratação, que são as regras para a apresentação de projetos. Então, a questão da aplicação, ele prevê a apresentação de projetos para a utilização desse recurso. Então, ele é dentro da bacia, como foi falado, principalmente segurança hídrica, conservação, aí toda a parte de monitoramento, dentro dos instrumentos que são necessários para a conservação e gestão da bacia. a questão do agente financeiro realmente foi, ele passou por um período em que ficou parado mesmo, não adianta eu falar, não teve ação efetiva, agora sim o IAT está correndo atrás para que isso seja implementado ainda nesse período. Então, é fundamental que tenhamos esses instrumentos e eu vejo toda a parte de gestão do comitê de bacias tem que ser voltado para a segurança hídrica e conservação dos recursos hídricos e conservação ambiental, porque é o único recurso que nós vamos ter para garantir a água, principalmente abastecimento público, que é prioridade, e demais usos exigentes na bacia. Não sei se eu respondi. Está aplicado financeiramente? Está na conta? Está, está. Não, está. Seja isso, que esteja numa conta, está aplicado em uma conta e está rendendo. Obviamente, não está parado. Obrigado. Passar uma agora para o Bruno. Já algum cronograma para a implementação da cobrança da água aqui no Estado? Será criada alguma lei? Ainda precisa de alguma regulamentação, alguma lei estadual? E essa cobrança será feita em todos os comitês? Bom, necessariamente ela precisa ainda de muita regulamentação. a lei prevê, a política estadual de recursos hídricos prevê a cobrança como instrumento, isso está claro, mas tem todo um caminho de regulamentação. Alguns comitês já avançaram na definição de critério e até uma discussão prévia de valores. Talvez se passe depois de... Cubatão praticamente 20 anos, Itajaí também mais de 10 anos já dessa discussão. isso tem que ser revisto naturalmente, mas passa sim por uma série de regulamentações ainda. Nós não temos um planejamento, um horizonte definido, além do indicativo do plano estadual. A gente entende que essa discussão fortalecida junto agora com os comitês, com o conselho, a gente possa estruturar esse planejamento para cobrança. isso já foi sinalizado ao secretário, a gestão da SEMAI agora, de que a cobrança é o instrumento que pode dar viabilidade e sustentabilidade para o sistema. E ela parte principalmente dessa decisão política de gestão junto aos comitês, aos usuários, para dentro do governo. Eu entendo que essa pressão, esse movimento se ele vier de baixo para cima nesse momento, ele é mais positivo. Ele é positivo nesse sentido. Mas nós não temos uma diretriz clara de tempo ou de planejamento consolidado nessa fase. Se faltou alguma coisa, Vinícius? Bom, eu vou fazer mais uma pergunta só. A gente tem bastante perguntas chegando, mas vou fazer mais uma que é uma pergunta que foi aberta para qualquer um dos palestrantes. por mais que o CBH seja independente e autônomo, a cobrança passa por uma vontade política, não somente por interesse do comitê. Como romper resistências históricas dos poderes executivos, legislativos e dos usuários? A primeira vontade tem que ser a própria manifestação do comitê. Essa vontade política também nasce dentro do comitê. Eu entendi que a pergunta às vezes vai na vontade política estadual, da União e tal. Mas aquele fórum que foi bem colocado ontem é tripartite com vários atores, poder público, sociedade civil e os usuários. Então, o primeiro fórum político de querer a cobrança acho que está alimentado ali. Certamente não é fácil uma discussão de cobrança no comitê da bacia e por isso que eu digo que às vezes o empurrão, o prazo, eles são importantes para esse comitê se movimentar. existem hoje as implementações da cobrança mais recentes, elas não estão passando pelo comitê da bacia, não. Ela até envolve o comitê da bacia, mas ela está saindo de decreto governador, como foi o caso de Goiás no ano passado, por decisão judicial, mas nunca cerceando o direito do comitê de rever aquela cobrança a qualquer tempo. Um pouco do que aconteceu no Rio de Janeiro com a lei. em vez de ser uma lei foi um decreto. No Rio de Janeiro, o comitê também não foi cerceado de a qualquer momento ele ter alterado aqueles valores em lei. Isso já aconteceu em todos os comitês. Ele amadureceu, ele tem recurso, tem apoio técnico, um dia ele resolveu deliberar e alterou aquilo que estava estabelecido em lei. Nenhum deles abaixou a cobrança, não. Todos eles aumentaram a cobrança porque ela já estava defasada no tempo. Ou seja, foi uma aceitação daquilo que veio por cima. Então, em Minas Gerais, se colocou prazo através de um decreto e de uma resolução do conselho estadual. Aí os comitês se mobilizaram e movimentaram. Então, eu acho que dentro dessa coisa de cima para baixo e de baixo para cima todo mundo tem que atuar, todo mundo tem que promover, todo mundo promove a cobrança. É o SING que promove a cobrança. E eu acho que o comitê é isso. Eu acho que não cerceando o comitê, se ele receber uma cobrança pronta, por exemplo, eu acho que o Brasil já está maduro de fazer uma cobrança do país inteiro. e os comitês vão sendo formados, ele já vai ter capacidade operacional, não vai ser aquele voluntariado que foi discutido muito aqui ontem, daquela teimosia de pessoas que insistem na nossa política. Ele já nasceria mais profissional, que foi como a França fez e foi de onde a gente inspirou o nosso modelo. A França, o sistema de recursos e os índios nasceu com agência e com cobrança e comitê ao mesmo tempo. Aqui a gente colocou uma certa hierarquia até dos instrumentos da política de insularização e dificultou o processo. Eu acho que o Conselho Nacional de Recursos tem que rever isso. A notícia boa é que o decreto presidencial saiu hoje, publicado o Diário Oficial, então o Conselho vai retomar suas atividades em breve, mas aquilo que a gente lamentava ontem aqui, o Conselho estava ativo, pelo menos com o decreto de hoje ele pode ser ativado novamente. Eu penso que a força política também está dentro dos comitês, necessariamente ela está dentro dos comitês. Eu uso o exemplo da organização desse evento. Se a gente conseguiu organizá-lo foi porque politicamente a gente conseguiu se articular com a Secretaria, com o IMA, com a LESC, pelo espaço, pelos patrocínios todos que vieram da iniciativa dos usuários. Então, se os usuários entenderem, é por isso que eu disse, se todos estiverem nos comitês confortáveis em entender que aquele um centavo e meio ou os dez centavos lá do lançamento vão ser aplicados naquilo que está pactuado na bacia, eu não vejo porque o presidente do Sindicato da Agricultura lá de Chapecó, vou usar o exemplo aqui do Clenoir, não vá defender essa tese junto à FAESC e a FAESC junto aos deputados e ao governo do Estado. Agora, se todos estiverem confortáveis com a metodologia, com a aplicação, com os critérios que se pactuar dentro dos comitês. Por isso, eu entendo que essa força política e esse movimento político possa vir para superar aquela ideia, aquele ideário de que é mais uma cobrança, é mais um dinheiro, é mais um encargo sem uma finalidade clara ou que pode ser mal aplicado, se dentro dos comitês nós tivermos pessoas que tenham e façam essa defesa e esse entendimento claro e façam a defesa da boa aplicação dentro da bacia, eu entendo que a força política está dentro dos comitês nesse momento para que esse movimento ocorra, para que ele tenha o start formal. eu entendo dessa forma. Obrigado aos palestrantes. Acho que foi uma discussão muito importante aqui para a gente avançar nessa questão de como implementar nas bacias do sul do Brasil esse instrumento que é importantíssimo e tanto para a gente racionalizar o uso do recurso hídrico, para compartilhar os custos sociais que a gente tem com a distribuição do uso da água com a gestão dos recursos hídricos. Agradeço mais uma vez a todos os palestrantes e repasso a palavra para o mestre de cerimônia. Agradecemos ao coordenador e aos painelistas. Peço a gentileza para que permanecerem onde estão para o recebimento de uma lembrança registro fotográfico. E convidamos o coordenador geral do 1º Arcobe Sul 2024, Sr. Clenoir Antônio Soares para a entrega do troféu. Aplausos Aplausos Solicitamos que o senhor Clenoir continue no palco por gentileza e receba o deputado estadual por Santa Catarina, deputado Marquito, que está prestigiando o nosso evento. Por gentileza, deputado. Aplausos 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 Deixa eu ver. Então, gente, bom dia para vocês. Baita reunião a primeira. E o meu amigo aqui, o Marquito, de anos, agrônomo também. Se conhecemos há um bom tempo. Então, vou passar a palavra de imediato a você. Obrigado pela presença e obrigado por prestigiar o evento nosso. Obrigado, Cleano. Bom dia a todos e todas. Eu sou o deputado Marquito, Marco José de Abreu. Sou engenheiro agrônomo de formação, mestre em agroecossistemas. E aqui, na Assembleia Legislativa, eu presido uma comissão muito importante, que é a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Uma comissão que tem a tarefa de discutir as questões dos dois grandes temas e que a gente tem feito um debate interno na casa. Provavelmente, a gente vai separar as comissões, vai ter uma específica de turismo e uma específica de meio ambiente. Mas, de toda forma, a gente vem atuando fortemente nessa agenda. Eu queria primeiro dizer que a minha assessoria tem acompanhado todo esse evento promovido. É um debate que, desde o ano passado, a gente, quando entrou na Assembleia Legislativa, a gente vem encontrando nos territórios os integrantes de comitês também dialogando com os servidores dos órgãos do governo do Estado, bem como algumas entidades da sociedade civil e também aqueles usuários da água e do sistema. E a gente vê a necessidade de avançar nesse debate. Por isso, acredito que vocês, aqui, especialmente no Estado de Santa Catarina, vocês podem contar com o mandato e com a Comissão de Meio Ambiente para a gente avançar nessas questões que estão sendo colocadas. A gente vem percebendo a necessidade da articulação, da estrutura para os comitês. A gente sabe todo o dilema que a gente vem encontrando sobre a outorga e sobre a necessidade de avançar nesse processo, ter estrutura na secretaria para conseguir dar conta desse debate. É um debate que, sempre que tem, obviamente, um tema como esse, ele precisa avançar e ter o usuário, os órgãos, a sociedade civil, alinhadas e com espaço de governança suficiente para o debate acontecer com qualidade. Por isso que eu quero reforçar aqui a função nossa do mandato e da comissão de colaborar nesse processo da rearticulação, da organização e da estruturação dos comitês como instrumentos fundamentais de governança para esses territórios. O Estado vem debatendo, por exemplo, políticas de barragens. Na Comissão de Meio Ambiente e Turismo, nós temos aproximadamente cinco projetos que discutem o tema das barragens. A gente agora avocou os cinco projetos, pretende fazer um debate único e unificar os cinco projetos de lei. Porém, a gente também tem discutido outros temas, como a necessidade de olhar para toda a bacia hidrográfica, especialmente para o solo, como espaços também de armazenamento de água. E o fundamental instrumento de criação de espaços para que isso se complemente. Não somente olhar para a barragem, mas olhar para a bacia hidrográfica. É um debate que a gente está intentando fazer lá na comissão, mas com os limites colocados. A gente também percebe uma sociedade civil se movimentando. Eu estive, nessa semana ainda, na quarta-feira, na região do Alto Vale, em um seminário onde uma organização tem um compromisso até 2030 de fazer restauração de 7 mil hectares em Santa Catarina através de um fundo de carbono com a Tetrapac. Tem toda uma instrumentalização ali conduzida pela Premave, onde nós temos lá as associações de municípios, os consórcios intermunicipais, o IMA e todos os outros órgãos na perspectiva desses instrumentos, que é crédito de carbono, pagamento por serviço ambiental, mas com um objetivo, que é garantir restauração de áreas para armazenar água antes que ela chegue e vire uma grande problemática para aquela região. Então, eu estou trazendo esses elementos para dizer que a gente está atento. Agora, o parlamento se movimenta, nós somos 40 deputados e deputadas, o parlamento se movimenta a partir da pressão que a sociedade também faz. Porém, também a tarefa nossa é entender que a política de recursos índios é uma política que precisa garantir a governança, e a governança já foi estabelecida a partir dos comitês. E a gente tem um problema de diálogo entre o instrumento de governança dos comitês e entre os outros instrumentos, que é, muitas vezes, da ação direta do executivo, seja municipal ou estadual. Então, esse lugar, esse debate, ele precisa acontecer, e a Casa Legislativa é um instrumento para isso, para essa discussão. Então, eu quero aqui estabelecer esse contato, especialmente com os participantes de Santa Catarina, na perspectiva de poder contar com o mandato, com a Comissão de Turismo e Ambiente, até enquanto ela esteja junto, mas depois com a Comissão de Meio Ambiente, para a gente fazer essas discussões, essas contribuições, e, especialmente, estabelecer a governança a partir dos comitês de bacias, porque são instrumentos potentes de governança da água e de todo o território. Então, conta com a gente, parabéns pelo evento, e seguimos aí juntos. Obrigado. Então, agradecer o nosso deputado aqui, o Marquito, engenheiro agrônomo também. Vamos tirar uma foto aqui, senhor Ivan, faz favor, o senhor é engenheiro eletricista, e daí, com fé, creia aqui também, faz presente. Nós estamos anos desse meio, tá? Vem cá, nós três aí. Agradeço a vocês todos. Agradeço a vocês. Agradecemos a presença do deputado, prestigiando o evento, e vamos dar início ao nosso segundo painel desta manhã, com o tema Fortalecimento e Sustentabilidade dos Comitês e Órgãos Gestores, Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos. Convidamos para coordenar este painel e tomar assento ao dispositivo de honra, o senhor Osmã Fernandes da Silva. Por gentileza, o senhor Osmã. O senhor Osmã é coordenador de instâncias colegiadas do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Possui graduação em Oceanologia pelo Departamento de Oceanografia, mestrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutorado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Convidamos também, com a mesma satisfação, para tomar assento ao dispositivo de honra como painelistas às seguintes autoridades. Senhora Viviane Feijó Machado, por gentileza. A senhora Viviane irá abordar o tema Processo de Definição de Mecanismo e Preços para a cobrança do Comitê Sinus. Convidamos também o senhor Alexandre Eduardo Brunelli Juca. Não foi passado a esse protocolo o tema que o senhor Alexandre irá abordar. O senhor cita, então, por gentileza. Convidamos também o senhor André Leão, por gentileza. O senhor André Leão irá abordar o tema Avanços e Perspectivas no Fortalecimento dos Comitês de Bacias do Oeste Catarinense. Este protocolo, então, passa os trabalhos diretamente agora para o senhor Osman. Um bom trabalho a todos os senhores. Vamos passar o currículo dos painelistas ao senhor Osman. E aí O senhor Obrigado. Bom dia. Então, a gente vai tratar aqui desse painel, é o fortalecimento e sustentabilidade dos comitês e órgãos gestores, cobrança pelos recursos hídricos. Eu gostaria aqui de... O primeiro painelista é a Viviane Feijal Machado, é presidente do comitê de bacias hidrográficas do Sino, bióloga, engenheira de bioprocessos e biotecnologia, especialista em gestão de qualidade ambiental pela PUC, Rio Grande do Sul, especialista em engenharia do saneamento na Unicinos e mestranda da tecnologia e engenharia de materiais, da IFRS. diretora de operação do SEMAI de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, conselheira da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio Grande do Sul, ABS, e presidenta do comitê Sino, no período de 2022 a 2024. Por favor, Viviane. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Agradeço aqui também aos colegas aqui da Mesa Redonda e ao ERCOB pela oportunidade. E aí quero falar em nome do Vinícius, que foi quem me contatou para estar aqui hoje. Então, vou falar um pouco sobre a experiência do SINUS em relação à cobrança. A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, ela prevê no seu artigo 171, e aí há quem diga que o problema é o número do artigo, ela prevê a adoção da base hidrográfica como uma unidade de gestão, ela prevê a outorga e a tarifação da água, e ela aponta que os recursos arrecadados precisam ser utilizados para a própria bacia, para a recuperação dessa bacia. Nós temos a Lei 10.350, que regulamenta este artigo, e, além disso, nós temos ainda a Política Nacional de Recursos Hídricos, que, na verdade, foi baseada na Lei Gaúcha das Águas. Nossa lei é de 94, portanto, a gente está fazendo 30 anos. E, como vocês já ouviram aqui, o Rio Grande do Sul não tem cobrança, então, há 30 anos que a gente deixa de arrecadar para recuperar as nossas bacias hidrográficas. Eu trago ali como funciona o sistema estadual. Não sei se é esse que está... Está chiando. Então, como é constituído? Nós temos o órgão fiscalizador, que é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique Luiz Reisler. Nós temos os conselhos, os comitês de bacias estão ligados também ali ao Estado. As agências, que, na verdade, estão previstas em lei, mas nós não a temos no Rio Grande do Sul. A lei prevê três agências, uma para cada região hidrográfica, e o Departamento de Recursos Hídricos. Então, esse é o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos no Rio Grande do Sul. O Comitê Sinos, ele é um dos comitês, dos 25 comitês... Ah, sim, desculpa. O Comitê Sinos, ele é um dos 25 comitês do Rio Grande do Sul. Ele é o primeiro comitê do Brasil, ele foi o primeiro comitê constituído no Brasil. Domingo passado fizemos 36 anos. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos também o segundo comitê, que faz 35 anos no final deste mês, que é o Gravataí. E ali a gente tem as três regiões hidrográficas. O Sinos, ele está dentro da região geográfica do Guaíba. Aqui a gente tem em verde a região hidrográfica do Uruguai e em amarelo a litorânea. Esse é o nosso... Nossa bacia, né? A gente tem a nascente na Serra Gaúcha e a foz no Guaíba. Então, nós temos plano de bacia desde 2014. O nosso plano de bacia, onde definiram as ações, as metas necessárias para a recuperação da bacia, ele considerou o enquadramento das águas superficiais, os programas e ações necessárias para isso e as diretrizes para a outorga do uso da água. Ou seja, quando foi constituído o plano, a cobrança praticamente ficou de lado. Aqui eu trouxe a lista das ações, para vocês terem uma ideia, que são 10 programas e 37 ações. Nessas ações, eu destaquei aqui um estudo que foi definido, isso lá em 2014, que é um estudo para alternativas para regularização de vazão e balanço do equilíbrio hídrico. Este ano, 10 anos depois, que a gente está tendo a licitação, no final do ano passado, para cumprir essa ação. E a gente tem também a determinação aqui, de diretrizes para a implementação da cobrança. Isso estava lá no plano de bacia. Nós, no comitê Sinus, em vários outros comitês do Estado, a gente sempre busca recursos de alguma forma, já que o comitê não tem recurso. O Estado praticamente abandona os comitês, principalmente nas últimas gestões, mas, independente de corrente partidária, durante esses 30 anos, nunca se avançou no sistema estadual, implementando todos os instrumentos. Nós temos ainda algumas bacias sem plano de bacia. Nós temos um sistema de outorga, que é deficiente, tem outorga para a água, para a captação de água, mas não tem outorga para o lançamento. A Fundação Estadual, o órgão fiscalizador, emite essas outorgas, mas isso não é organizado e regularizado dentro do Departamento de Recursos Hídricos, que é quem teria que fazer essa gestão. Então, nós lá temos o Verde Sinus, a nossa secretária executiva, a Kelly, já falou um pouco ontem, aliás, antes de ontem. Ele é um projeto que visa a sustentabilidade da bacia, realiza ações do plano de bacia. A gente já teve o aporte financeiro em duas etapas, aqui as duas primeiras etapas, pela Petrobras Socioambiental, depois outras duas etapas, por acordo judicial realizado dentro da bacia, através do Ministério Público do Estado. E agora estamos indo para a quinta etapa, a partir desse ano, pela Petrobras Socioambiental de novo. E a gente tem diversos estudos, tem parcerias com várias prefeituras, secretarias de meio ambiente, centros ambientais, escolas, produtores rurais, E-Mater, a gente tem diversas parcerias que permitem que a gente consiga realizar as ações. Mas é um projeto dentro de toda uma necessidade que nós não temos no comitê. Esse projeto permite que o Comitê Sinus tenha uma secretaria executiva, porque quem coordena e quem trabalha no projeto faz trabalho voluntário dentro da secretaria executiva. Então, só por isso que a gente consegue ainda buscar outros financiamentos, conseguir mais recursos. Mas, na verdade, o que a gente precisa, o que é necessário para um sistema estadual e para o sistema nacional funcionar de verdade? É que a gente tenha todos os instrumentos implementados. E a cobrança é fundamental para a recuperação da bacia, mas também para a manutenção do comitê, para que o comitê não fique dependendo de uma verba do Estado, de uma esmola. Um ano tem, no outro ano não tem, dependendo do partido, não tem, dependendo, às vezes, na mesma gestão, se manda o recurso mais defasado, com meses de atraso. E aí os CBHs não têm internet, não têm um local para ficar instalado, não conseguem fazer um ofício, e o sistema não funciona. Às vezes, é proposital isso. Então, o Marco já apontou ali antes a questão da cobrança no Brasil. Então, no primeiro mapa, a gente vê os comitês de domínio da União. E, no segundo, essa diferença de tantos comitês que já estão constituídos, mas ainda não têm cobrança. Mas o que é a cobrança? Eu gosto sempre de resgatar isso, porque, às vezes, alguém está ouvindo e não está compreendendo bem do que a gente está falando. E é importante que a gente mostre, não só para os usuários, para os representantes da bacia, mas para a sociedade como um todo, o que é a cobrança e quais são os benefícios que ela vai trazer para a própria região, para a qualidade de vida. Então, a cobrança é um pagamento por um bem comum, que é de todos. Então, se eu pago por uma matéria-prima quando eu vou fazer algum processo produtivo, por que, quando eu uso a água, eu não pago por isso? Se ela também é a matéria-prima do meu processo. Então, como é um bem público, é de todos os cidadãos, todos os cidadãos, a gente precisa que os empreendimentos que utilizem essa água, eles paguem por esse bem. E por que tem que pagar? Primeiro, para ele entender o valor desse bem. Ele tem que entender que aquilo ali não é de graça, não está ali disponível eternamente, mas ele existe um valor, ele é valorizado como um bem público. Para também fazer com que ele diminua a quantidade que ele usa, porque se eu não pago, eu vou usar à vontade. Eu vou pedir uma outorga de 200 litros por segundo, mas eu vou usar 50. Eu não preciso, vou reservar água porque eu não estou pagando. Mas quando aquele usuário paga, ele vai sempre economizar, possibilitando que outros usuários entrem no sistema e fazendo com que ele tente também melhorar o seu processo para reduzir a quantidade de água que ele utiliza. E esses recursos têm que retornar para a própria bacia hidrográfica de onde houve o pagamento. Ou seja, retorna em benefício para o próprio usuário. vai melhorar a quantidade e a qualidade de água daquela bacia, onde aquele usuário que está pagando está retirando a água. Quem paga são todos aqueles usuários que retiram água ou que lançam efluente. Ou seja, todos aqueles que alteram quantidade ou qualidade de água. E quem define o preço? Os preços são definidos dentro dos comitês de bacia, através da participação democrática de todos os representantes que se define o mecanismo, que é ali a fórmula, como que vai ser cobrado, e se define qual é o preço para cada categoria. Quem cobra? Esse dinheiro não vem. Às vezes, a gente defende tanto a cobrança, e aí alguns pensam, ah, eles querem ter acesso aos recursos. Esse dinheiro não entra dentro do comitê. 8% na lei Gaúche, na política nacional, é 7,5%. Pode ser utilizado, até esse valor, para manutenção da agência e para a manutenção do comitê, que pode ser, inclusive, via agência. Secretaria Executiva pode estar dentro da agência, não precisa ir o valor para o comitê. Mas o Estado precisa organizar. Claro, quando for domínio nacional, é a Agência Nacional de Águas. Mas o Estado precisa organizar essa boletação. Ele precisa ter essas outorgas que estão cadastradas, ele precisa saber quem são usuários, ele precisa cobrar anualmente as vazões declaradas, ou o Estado tem que ver como fará isso, ou medidas, para que realmente os usuários paguem. O dinheiro arrecadado tem que ser disponibilizado a uma agência. No Rio Grande do Sul, nós temos, na lei previsto, três agências de bacia, uma para cada região. Nunca foram implementadas. Mas a política nacional de recursos hídricos, ela aponta por entidades delegatárias. Então, o Estado pode definir uma entidade que já esteja constituída para fazer esse papel de agência. Essa é a entidade que vai fazer as contratações, as licitações, que vai dar todo o apoio técnico ao comitê. E daí, qual é o papel do comitê depois dessa cobrança implementada? Aí muda a situação. Hoje, nós discutimos quem vai ficar com a pingo d'água na época da escassez. No verão, nós discutimos o que nós vamos fazer com as cheias, qual o município que está pior em relação aos alagamentos. Quando tiver a cobrança implementada, nós vamos ter decisão de quais são aquelas ações que estão lá no nosso plano de bacia que nós temos necessidade prioritária. Nós vamos discutir onde esse valor vai ser investido. Então, isso é fundamental para que a gente mude e faça realmente o sistema funcionar. O embasamento, para nós iniciarmos o processo de cobrança no Sinus, veio de tudo aquilo que eu já apontei para vocês ali, da Constituição, a Lei Gaúcha das Águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Plano Estadual também, e o Plano de Bacia. No nosso plano de bacia, ele aponta que, naquelas diretrizes para a cobrança, ele aponta que nós deveríamos avaliar qual é o cenário nacional. Ele, inclusive, aponta a PCJ como um exemplo e que, através desses valores e desses mecanismos cobrados em outras bacias, nós deveríamos fazer a implementação no Sinus. Então, o que a gente fez? Nós iniciamos com capacitação da plenária. Em 2022, todo ano, a gente trouxe Peixe Vivo, a gente trouxe PCJ. Nós fizemos diversas capacitações, não só com agências, mas com profissionais que trabalham com a cobrança, com consultores, para que a plenária começasse a entender o que é cobrança e esclarecesse que o papel da cobrança é muito mais amplo do que, às vezes, as pessoas ficam só pensando que tem que pagar, a minha categoria não vai pagar. O tema foi sempre tratado nas nossas reuniões de CPA, que é a Comissão Permanente de Assessoramento da Diretoria. No final do ano, a gente fez uma deliberação onde apontava que a cobrança era necessária para viabilizar o plano de bacia. E, quando fizemos 35 anos no ano passado, em março, o simpósio foi em abril, a gente teve uma mesa redonda que também ajudou muito nesse esclarecimento. Nessa mesa redonda, o Marco estava presente, o Marco Amorim, que falou aqui com a gente antes. E, a partir dali, nós o convidamos e ele participou de um GT. Nós montamos um GT. A gente teve a participação de técnicos do Departamento de Recursos Hídricos também, porque não se tem como fazer, se implementar a cobrança sem ter o Estado junto. A gente precisa de todos os entes. E a Agência Nacional das Águas nos deu todo esse aporte para a gente buscar todas as informações. Nós adotamos um modelo de ver qual é a capacidade de pagamento das categorias, buscando que eles apontassem quanto eles teriam condições de pagar. E aí fizemos diversas reuniões, foram mais de 13 reuniões. E, paralelo a isso, a gente fez um GT plano de bacia onde apontou quais eram as prioridades para a aplicação do recurso no plano de bacia. Aqui tem fotos ali do GT reunido, GT com muitos usuários, um grupo grande. E, embaixo, a reunião da nossa última plenária, agora em 7 de março, quando a gente aprovou. Só para finalizar, nós adotamos fórmulas simples, nós adotamos um mecanismo simples, onde a gente consiga ver a vazão vezes o preço, para que seja fácil do usuário rapidamente identificar quanto ele precisa pagar. A gente apresentou as propostas separadas, primeiro de mecanismo e depois de preço, e, no dia 7 de março, a gente aprovou o mecanismo e os valores da cobrança nos sinos. Aqui, para vocês terem uma ideia dos valores, para abastecimento, para indústria, mineração fica abaixo de R$ 0,04 por metro cúbico, para agropecuária, abaixo de R$ 0,5 por metro cúbico, e para lançamento ficou abaixo de R$ 0,24. A agropecuária sempre tem dificuldade em repassar o valor por questões de definição de mercado, de preço, por questões climáticas, então, sempre o valor é bem inferior, embora sejam, às vezes, os maiores consumidores. Então, esse foi o que nós fechamos. E eu só queria, para finalizar, só comentar mais uma questão. Aqui é uma foto do Rio dos Sinos, com o município de São Leopoldo, ali ao fundo. Ontem nós falamos aqui tanto sobre a outorga, então, assim, quando a gente vê o sistema, a gente quer a outorga, a gente precisa da outorga para as nossas licenças, então, cada categoria luta pela outorga, cada categoria quer participar do comitê, a gente quer melhorar o seu enquadramento, mas, quando fala em cobrança, parece que as pessoas não querem, muitas vezes. Então, a gente quer parte da lei, mas a parte que não nos agrada, a gente não quer que ela funcione. E é ela que vai garantir que o sistema seja... Ele não dependa de outras, de outros entes. Então, a gente precisa esclarecer, mostrar que os valores não são tão altos, que há uma possibilidade de repasse para o consumidor final, que não fica um valor absurdo, como o Marco falou, menos de uma garrafinha de água por ano. A gente pagaria... Quem não quer contribuir com uma garrafinha de água por ano para melhorar, por exemplo, o Rio dos Sinos, que é um dos dez rios mais poluídos do Brasil. Então, a gente acho que tem que rever essa situação e realmente investir no nosso sistema estadual de recursos hídricos. Obrigada. Obrigado, Viviane. Por favor. Pronto? Alexandre? Bom, o Alexandre é do Instituto Águas do Paraná, formação em energias renováveis e eficiência energética pela Universidade Federal do Paraná. E tem pós-graduação em engenharia e gestão ambiental pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Alexandre? Obrigado. Obrigado. Prezados colegas, agradeço o convite da organização do Aircob Sul para participar como painelista. E, longe de ser um especialista em sustentabilidade financeira, eu gostaria de trazer alguns pontos para vocês da minha atuação dentro do Instituto relacionado à cobrança e programas de financiamento, eu diria, do sistema de gestão de recursos hídricos estaduais. Então, o sistema estadual paranaense de gestão de recursos hídricos, ele está suportado em linhas gerais por algumas fontes de recursos. Entre essas, eu decidi trazer para vocês o Progestão, que é um programa vinculado com a ANA, a SEFUR, que é o recurso associado à cobrança pelo uso do setor elétrico, a cobrança pela água dos outros setores, o pró-comitês e os recursos próprios estaduais. Falando primeiro do Progestão. É um programa de consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas e ele vem para promover o apoio aos sistemas estaduais de gerenciamento, em que o órgão gestor de recursos hídricos é o executor e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos é o interveniente. Ele tem esse objetivo de fortalecer o modelo brasileiro de governança, integrado e descentralizado e participativo. O Progestão 2, que teve seu ciclo de 2017 a 2021, teve os repasses seguindo essa sistemática. 50% do recurso até R$ 500 mil com as metas de cooperação federativa, que envolvem metas de todos os setores afetos à gestão de recursos hídricos, cadastro de outorgas, capacitação, comunicação, segurança de barragens e monitoramento hidrológico. 25% das metas estaduais que estão relacionadas aos comprometimentos do Estado perante a gestão de recursos hídricos, sua estrutura, o funcionamento, o arcabouço legal. E 25% de certificação realizado com recursos orçamentários estaduais. Então, é uma contrapartida dos recursos investidos pelo Estado. Isso tudo dá um valor de até R$ 1 milhão por ano, que é uma das fontes que compõem a sustentação do Estado do Paraná. Os recursos do Progestão 2, esses recursos foram alocados para a reforma do prédio administrativo da ADSAR, com o objetivo de promover a conservação, a melhor qualidade, a segurança e conforto para os usuários. A obra, ela encontra-se em execução e é fiscalizada pelo próprio IAT. Do recurso do Progestão, foi investido na reforma até o momento 3,4 milhões de reais até dezembro de 2023, que foi executado. Então, a obra ainda está em execução. E vale a pena comentar que esses recursos também foram arrecadados no primeiro ciclo do Progestão. O Progestão 3, que é o programa que veio para substituir o ciclo anterior, ele teve algumas mudanças, inicia nesse ano, vai até 2027. E 50% do recurso repassado está associado a sete metas de cooperação federativas, certificadas. Foram adicionadas metas de fiscalização e de monitoramento de qualidade. E 50% está associado até a 32 variáveis de gestão, que são essas no mesmo estilo das metas do Progestão 2. E 25% também associado a o investimento, como contrapartida do investimento feito pelo Estado. Nesse novo ciclo, esse valor pode chegar até 1,4 milhão por ano. Outra fonte de sustentação do sistema é o Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias, que promove o suporte dos componentes do CENGRE por adesão voluntária dos Estados e dos Comitês de Bacias. E no Paraná, oito dos CBHs existentes estão pactuados nesse programa. que visa ter esse apoio financeiro mais vinculado às ações, à atuação dos comitês de bacia. Esse apoio financeiro está condicionado ao cumprimento de metas previamente pactuadas e contratadas com a anuência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O ProComitês, ele teve a sua atuação de 2019 até esse ano, e esse programa vai ser descontinuado na sequência dos trabalhos com a ANA. De certa forma, ele está contemplado dentro do Progestão 3. E ele previa até 50 mil reais de repasse por comitê pactuado, que no Paraná, no alcance superior a 90% das metas, corresponderia a um recurso anual de 400 mil reais. Os recursos do ProComitês, eles foram investidos recentemente no envio da delegação paranaense ao 25º ENCOB, em Natal, que teve o objetivo de promover a atuação ampla e o engajamento e capacitação dos comitês de bacias paranaenses no âmbito nacional de gestão de recursos hídricos. O evento, a gente pode dizer que foi um sucesso, contando com a participação de mais de 30 membros de comitês paranaenses, e foi investido um total de 343 mil reais desses recursos ou progestão no ano passado. A CEFUR, que é a Compensação Financeira pelo Uso de Recursos Hídricos, que é o pagamento das usinas hidrelétricas. Ela foi instituída por essa Lei 7.990, de 1989. E esse é um dado da ANA, que em 2018, a parcela da CEFUR correspondente à cobrança para fins de geração de energia elétrica foi cerca de 165 milhões, advindas do pagamento de 190 usinas. Esse recurso, claro, distribuído entre municípios e Estado do Brasil. No Paraná, a CEFAD tinha o controle das fontes associadas ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, incluindo a CEFUR, até dezembro de 2022. Hoje, o IAT tem o domínio desse fundo, dando mais agilidade e capacidade de investimento desses recursos na gestão de recursos hídricos. A cobrança pelo uso de recursos hídricos é outra fonte de sustentação. No Paraná, ela é definida pela Lei 12.726, de 1999, como um instrumento de gestão, criando o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e as outras fontes que estão dentro desse fundo, disciplinando o uso desses recursos arrecadados. Então, se cobra pelos usos outorgados, captação, geração de energia, saneamento, indústria e outros usos. No Paraná, a gente só cobra do setor industrial e do saneamento, no momento. 7,5% desses recursos pode ser destinado ao custeio do sistema estadual e 92% para aplicação nas bacias hidrográficas. Também tem os recursos estaduais alocados para a gestão de recursos hídricos. Na Lei Estadual, é definido que o órgão executivo gestor é a gerência de bacias hidrográficas. As gerências de bacias hidrográficas do IAT, são o órgão executivo gestor, fazem a função de agência de bacia, juntamente dentro do órgão executivo gestor. E também os recursos estaduais, eles financiam e dão suporte aos outros setores afetos de gestão, como outorga, monitoramento, fiscalização e o setor de informações. A gente pode citar o sistema de informações para gestão ambiental e de recursos hídricos, o CIGAR, com um dos investimentos recentes realizados, que faz parte de um programa de inovação e desenvolvimento tecnológico do Estado como um todo. E eu trouxe aqui os nomes internos desses sistemas, que é o de cadastro de outorgas, o SCRH, o sistema de gestão de bacias e o seu subsistema de cobrança, que tende a ampliar a nossa capacidade de cobrar dentro do Estado, efetivamente, e o sistema de monitoramento que está em desenvolvimento. Então, para fechar, pessoal, eu busquei trazer aqui uma ideia sobre as fontes de recursos e onde elas estão mais propícias a ser aplicadas. Então, a gente percebe que no órgão estadual a gente tem a aplicação de recursos do progestão com uma certa regularidade, apesar de ter ocorrido uma quebra de um ano nos ciclos, esses recursos, eles são, eles entram com certa regularidade dentro do órgão gestor. A cobrança pelo uso da água, os 7,5% que podem dar suporte ao sistema de gestão de recursos hídricos, é uma das fontes que correspondem ao suporte do órgão gestor. E também tem a parte de recursos estaduais aplicados, já que o IAT é a agência de bacia do estado do Paraná. Do lado dos comitês de bacia, conselho estadual, fórum, a gente vê que a gente tem o recurso do pró-comitês, que foi um programa descontinuado, e o recurso do pró-gestão eu coloquei com um asterisco porque não dá uma indicação direta de como esses recursos seriam utilizados para funcionamento amplo dos comitês. é um recurso geral para o suporte do sistema estadual de gestão. O que resta, de certa forma, a cobrança com os seus 92,5% para a utilização na bacia hidrográfica. Então, eu não vou falar de novo aqui a importância da cobrança para os comitês de bacia, mas a gente vê cada vez mais a necessidade de um recurso que esteja disponível o tempo todo e que seja de domínio completo do sistema estadual de gestão. E, com isso, eu encerro, pessoal. Está ligado? Bem, vocês ouviram aqui o Alexandre Eduardo Brunelli Jucá, do Instituto Águas Paraná. O próximo painelista é André Leão. O André é coordenador técnico da entidade executiva dos comitês do Grupo Uruguai, ONC. Ele é engenheiro sanitarista e ambiental. Por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo evento, Clenoir, toda a organização. Nós sabemos do teu empenho na organização, que esse evento acontecesse. Então, foram meses intensos de trabalho junto com a equipe que você coordenou. Meus parabéns publicamente. A gente vê que quando as coisas, as pessoas querem que as coisas aconteçam, as coisas acontecem. Essa acho que é a mensagem que eu fico ali convivendo contigo nos últimos meses. Também parabenizar e agradecer o convite em nome do órgão gestor estadual, da SEMAI ao Vinícius, mas cumprimentar também o César, o Thiago, que são pessoas aí que com certeza batalham para que a gestão de recursos hídricos a nível estadual aconteça. Vou começar sentado, também prometo que não vou passar dos 20 minutos, porque eu não quero competir com a fome de ninguém. Então, ficar aí dentro dos 20 minutos. Eu vou falar um pouco sobre a experiência das entidades executivas, que é um modelo inovador que o Estado de Santa Catarina implementou lá no ano de 2018, e da visão de quem esteve e está aí dentro do processo no primeiro ciclo das entidades executivas, essas entidades de apoio, e agora coordenando o agrupamento uruguai nesse segundo ciclo. Também não vou me delongar nessa parte teórica, mas eu acho que a mensagem que fica anteriormente é que a força da gestão de recursos hídricos, a descentralização, a participação, ela está nos comitês de bacias hidrográficas. São os comitês, são os representantes dos comitês, seja os que representam o poder público que atuam naquelas bacias, sejam os usuários de água, que têm suas atividades econômicas, e seja a sociedade civil organizada que tem atividades na área de recursos hídricos na bacia, que conhecem a realidade da bacia, conhecem as problemáticas, em todas as questões ambientais, não só nas questões hídricas. Só que os comitês de bacia, eles apresentam problemas quase que constantes e rotineiros desde as suas instituições. A citar, principalmente, a dificuldade na questão de recursos financeiros, a falta, ou melhor, a falta de recursos financeiros. Também muitos não contam com estruturas físicas e o apoio técnico e operacional. Por quê? Porque a lei, a 9.433, traz as atribuições dos comitês. Então, o comitê tem poder consultivo, deliberativo e propositivo. Porém, a atribuição executiva fica por conta das agências de água, agências de bacia, entidades delegatárias e afins, que dão todo esse suporte técnico, administrativo, financeiro, para que os comitês decidam e tenha pessoal, tenha equipe técnica, tenha recursos e possam executar aquelas ações nas bacias hidrográficas. Então, a lei, ela é bem clara quando diz que a instituição de uma agência de água, ela está atrelada a recursos oriundos da cobrança. Santa Catarina, como foi falado anteriormente, não implementou ainda a cobrança. Então, lá no ano de 2017, foi criado um novo modelo, um modelo inovador, como eu falei, que foi denominado de entidades executivas. Bom, aqui eu falei um pouco do histórico, então esse primeiro ciclo, vou ficar aqui do lado, esse primeiro ciclo das entidades executivas, ele foi regido pela lei 13019, através de um termo de colaboração. Então, foi feito um edital de chamamento público, foi selecionado organizações da sociedade civil de interesse público que tinham afinidade com recursos hídricos, para atuar aí na gestão compartilhada com os comitês como secretarias executivas. Só que, por que não são entidades delegatárias e sim entidades executivas, chamadas aqui em Santa Catarina? Porque uma série de atividades, de ações e de atribuições que são delegadas às entidades delegatárias, nesse modelo de entidade executiva, elas foram retiradas, foram cortadas. Então, as atividades, as ações, elas ficaram muito mais voltadas à parte de secretaria executiva dos comitês, então as entidades executivas nesse primeiro ciclo, elas tinham responsabilidade, de cumprir com as atribuições do regimento interno, organizar internamento do comitê, operacionalizar ações para as reuniões, manter e operacionalizar a comunicação social, isso na parte de secretaria executiva. Na parte do gerenciamento técnico, então você vê que na parte técnica mesmo, de ações, a maioria das atribuições, elas foram retiradas, por questões justamente de limitações financeiras. Então, o que ficou do gerenciamento técnico? Promover estudos sobre a gestão dos recursos hídricos e propor o plano de aplicação dos recursos financeiros. Na parte de gerenciamento administrativo, também outras atribuições, como administrar os recursos financeiros, celebrar contratos e parcerias, elaborar o relatório de gestão e prestação de contas, elaborar a proposta orçamentária anual e gerir pessoal e compras. Então, essas atribuições para as entidades. Como que as entidades, elas foram divididas dentro dos comitês de bacia, dos 16 comitês de bacia. Então, elas foram agrupadas, foram chamados agrupamentos para as entidades atuarem. Então, ficou o agrupamento aqui oeste, aqui na região central do Planalto, e mais aqui cinco agrupamentos. Então, vejam que alguns agrupamentos ficaram com apenas um comitê de bacia e outros com dois ou mais comitês para atuar como secretaria executiva. Isso foi uma questão, uma fragilidade, digamos assim, porque a gente vê que pelo tamanho, pelo território de Santa Catarina, eram bastante entidades executivas, e isso na parte de prestação de contas, de relatório técnico, se torna para o órgão gestor muito complicado e complexo analisar um volume tão grande de material. Isso foi aprimorado no segundo ciclo que eu vou falar um pouquinho depois. Quais que foram os resultados do primeiro ciclo? Primeiro, algumas limitações encontradas com esse modelo. Foram diferentes experiências, então, algumas entidades eram contratos para dois anos para todas as entidades. Algumas entidades, ao término do primeiro ano, já se encerrou, os contratos na questão da prestação, tiveram problemas na prestação técnica e financeira, então, alguns comitês, já após o primeiro ano, já não tiveram mais assessoramento. Outra questão, era pouca flexibilidade para a utilização dos recursos, como era regido pela 309, era uma burocracia extremamente grande na questão financeira, prestação de contas, já comentei, e também as entidades, elas não tinham atribuição para atuar na implementação ou auxiliar na implementação dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, se limitava muito à questão organizacional, interna, mesmo de secretaria do comitê, mas na parte de estudos, na parte mais técnica que os comitês carecem, a entidade, ela não tinha condições, inclusive, muitas vezes, limitações de pessoal mesmo, para conseguir suprir essa lacuna. E os comitês, eles não tiveram os 16 apoios simultâneos, então, alguns começaram antes, outros depois, e isso também acaba gerando um descompasso. Passar aqui. E os avanços? Inicialmente, era para dois anos, aquelas entidades que continuaram, foram renovadas, então, elas atuaram por três anos. Começou em 2018, algumas terminou em 2021, outras começaram em 2017, findaram em 2020. Aqui eu trago uma citação aqui da minha colega, da Laís, que o primeiro ciclo das entidades executivas, opa, de maneira geral, opa, acho que eu passei, aqui, aqui, o primeiro ciclo das entidades executivas, de maneira geral, possibilitou a reestruturação dos comitês, com exceção daqueles cujos contratos foram interrompidos antes do prazo. Também a questão da organização interna, e alguns, e eu vou trazer agora, com um estudo de caso específico do Comitê Chapecó-Irani, trazendo alguns indicadores que demonstram, ou não, como houveram avanços, como ainda tiveram lacunas, mas como que foi importante esse primeiro ciclo na questão do assoramento dos comitês. Então, um estudo de caso, aqui, inclusive, foi a minha dissertação do mestrado, no Prof. Água, foi um estudo sobre a governança das águas no Comitê Chapecó-Irani, e eu trago alguns resultados. Então, o primeiro ano de atuação no Comitê Chapecó-Irani foi no ano de 2019, da entidade executiva lá. E a primeira coisa que se verificou, junto com o órgão gestor, é que os comitês, eles não estavam respeitando a principal resolução que rege os comitês, que é a resolução número 19 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que traz as diretrizes gerais para a atuação dos comitês. Então, se verificou isso, se verificou uma lacuna, não se tinha um histórico no comitê de quais eram as entidades que compunham, como que se dava o processo daqueles que saíam e dos entrantes. Então, ele estava em descompasso com uma resolução estadual e talvez a principal resolução, como eu comentei. Então, houve um processo de revisão do regimento interno, criação da Câmara Técnica, você coordenou os trabalhos lá, você sabe muito bem, junto com o assessoramento do pessoal da SEMAI, houve essa renovação da plenária, então, reduziu-se as cadeiras no comitê, eram 65, reduziu para 40, e houve o processo da chamada da Assembleia Historiais Públicas, um ato público com o que traz a lisura do processo, onde, democraticamente, foram escolhidas 40 organizações-membro para compor o comitê na gestão 2020-2024. Então, esse é o primeiro, digamos, grande avanço que a entidade, ou grande contribuição que a entidade trouxe, aqui ficou pequeno, mas mostra quanto que houve de renovação por segmento. Então, eram 16, estou com dificuldade aqui, eram da população da bacia, 16 cadeiras e 10 organizações entraram no processo de forma nova, então, houve uma boa oxigenação. Também na parte dos usuários de água, 50%, aí, oito organizações assumiram em primeiro mandato, mostrando que tinham novas organizações que queriam participar do comitê e estavam fora do processo. aqui eu mostro um dado bem interessante, que é a questão da avaliação com base na participação no quórum das assembleias do comitê, as médias históricas de participação do comitê Chapecoa-Irani nas assembleias durante os anos de 2017 a 2021. Então, se vocês olharem na esquerda, ali talvez está pequeno, mas 2017, sem assessoramento da entidade, em 2018, a média foi de 30% de quórum nas reuniões, bem abaixo do esperado de uma reunião de comitê. Aí, nos anos 2019, 2020, 2021, onde houve o assessoramento da entidade, olha como que a média melhora, principalmente a partir do segundo ano da entidade, porque houve aquela renovação da plenária, houve o processo de mobilização, então a entidade, ela trouxe essa contribuição de trazer as organizações mesmo para discutir as questões relacionadas aos recursos dentro das bacias. Falei que eu prometi que não ia passar o tempo, falta cinco só. Aqui é uma análise em cima do pró-comitês, então o colega já falou sobre o pró-comitês, não vou repetir, mas olhem, o que está em azul é a média de implementação do pró-comitês do comitê Chapecoa-Irani e em vermelho é a média dos 16 comitês do Estado. Olhem em 2017, 2018, qual que era a média, olhem 2019, 2020, principalmente, como subiu. O comitê Chapecoa-Irani no ano de 2019 atingiu 100% das metas pactuadas no pró-comitês, 2020, 97% praticamente, e isso trouxe recursos para o Estado, porque o repasse de recursos no pró-comitês da ANA para os comitês é a partir de um grau, uma porcentagem de implementação das metas. Então, as entidades também contribuíram para isso. também na questão documental, o comitê na pesquisa de trindade, na tese de doutorado da professora Larissa, de 2010 a 2015, o comitê só emitiu um parecer, documento formal, então, não instrumentalizava nenhuma decisão, olha o problema que é isso. 2017, 2018, não houve nenhuma decisão materializada, e 2019, 2020, 2021, como tem um acréscimo, como tem um ganho nisso. Então, a entidade dá esse suporte também para o comitê instrumentalizar suas decisões, que é através de deliberação, de uma moção, de uma resolução, que o comitê decide as coisas, enfim, e executa essa atribuição deliberativa. 2022, não houve assessoramento para o comitê e o comitê paralisou as atividades. Foi uma grande lacuna. E aqui, diversidade de temas debatidos. Avançado do horário, eu vou acabar passando aqui. Falar um pouquinho do segundo ciclo. Então, teve esse lapso temporal, foi uma falha, digamos assim. 2022, não houve apoio do comitê. 2023, se iniciou um novo modelo, esse segundo ciclo das entidades que nós vivemos hoje. Então, esse modelo, ele não é regido pela 3019, ele é um edital que veio da FAPESC, da Fundação de Amparo à Pesquisa, e se trocou o ente da entidade. Então, de OSCIP passou a ICTIs, organizações mais robustas, com maior qualificação de espaço físico, de pessoal, para conseguir atender melhor os comitês. Então, o agrupamento ficou dessa forma, ficaram apenas quatro entidades executivas, até gostaria de saudar o pessoal da Aconecta, da Unesc, da Univille, e meus colegas da UNC que estão presentes aqui, que estão fazendo um belíssimo trabalho. trabalho. Então, essa ficou a formatação do Estado de Santa Catarina, quatro entidades atendendo agrupamentos maiores, que, ao meu ver, facilitou um pouco o trabalho. Dentro do escopo das atividades, qual foi a novidade? O que esse edital trouxe de novo do primeiro ciclo? Acho que dois pontos bem importantes que eu destaco aqui. Na parte do planejamento das atividades, ela trouxe que uma atribuição eram projetos de implementação dos planos de bacia. Então, elaborar e implementar projetos de acordo com os planos de cada bacia. E nos estudos de base do plano estadual de recursos hídricos. Então, elaborar os estudos previstos no programa 1 que são relacionados a águas subterrâneas. Então, vejam que, além daquela atribuição de secretaria executiva, organizar reunião, da capacitação, também se teve essa atribuição de gerar pesquisa, gerar resultado para o Estado e para os comitês. Aqui, agora, indo para a parte final, um pouco dos resultados lá da Universidade do Contestado. Então, no ano de 2023, cinco projetos de pesquisa elaborados, entregues para o comitê. Então, projetos relacionados a conflitos em áreas de preservação permanente, nas bacias hidrográficas, a questão de identificação de potenciais de implantação de unidades de conservação, um mapa interativo do uso da água. Então, para cada comitê, a gente atende cinco comitês, um projeto diferente e esse ano com perspectiva de novos projetos que já foram discutidos com as diretorias e projetos que, inclusive, que vão tangenciar a cobrança, estudando o potencial de arrecadação em uma bacia. Então, são projetos que realmente trazem resultado efetivo e auxiliam o comitê. Inclusive, todos esses geraram webmaps que ficaram disponíveis para o comitê utilizar, abastecer de dados. Então, isso também é importante. Entrega para o comitê e tem continuidade. Aqui na parte de capacitações, também, algumas capacitações que foram realizadas, a questão de monitoramento hidrológico, eventos extremos, enquadramento e outras capacitações. Também a parte de comunicação social, através de informativos mensais que são elaborados. Alguns eventos, o diálogo sobre a gestão das águas, o planejamento estratégico, o Enoir falou um pouquinho ontem, o apoio em alguns eventos que os representantes participam. E aqui um resumo também, não venha ao caso de entrar nos detalhes. E aqui finalizando, Vinícius, então os avanços. Eu acho que nesse modelo as atribuições ficaram melhor desenhadas e alinhadas. Cada um sabe até onde vai, o que pode fazer e o que não pode. O que é comitê, o que é entidade, o que é órgão gestor. Eu acho que hoje tanto as entidades, o órgão gestor e os comitês estão mais maduros, então esse primeiro ciclo serviu para isso, o segundo agora está melhor, embora seja um modelo transitório, a gente sabe que a efetivação de uma entidade é a partir da cobrança. Os projetos de pesquisa também com uma melhor qualidade técnica que no primeiro modelo. Estudos sobre o potencial de arrecadação de cobrança que vai começar a ser elaborado agora para a bacia do Jacutinga. Os estudos com água subterrâneas e as instituições e CTIs têm uma condição de suporte técnico e físico melhor do que se tinham com as OSCIPs, pelo menos ali no caso que eu atuei que foi a Ecopef e a ONC agora. Algumas fragilidades. A limitação do uso de recursos ela continua, embora se tenha recurso, a FAPESC é bem clara no uso dele, então a gente não pode custear recursos para hospedagem, para passagem, para que os membros participem, então ficou o recurso muito voltado para a entidade. Isso é um problema, porque o projeto é de fortalecimento dos comitês e o fortalecimento dos comitês é ter recurso para o comitê e não só para a entidade. Então, eu acho que é a grande lacuna. Existe a preocupação com a descontinuidade, isso é uma coisa que quem participa dos comitês de Santa Catarina sabe, começa o modelo, termina, começa o modelo, então, isso é um problema sério, porque desmobiliza e fragiliza o comitê. Algumas lacunas. A questão do órgão gestor com equipe reduzida. A gente que acompanha de perto sabe o trabalho que eles fazem com pouco pessoal é incrível, dá para se dizer. A cobrança, ela passou a ser discutida, isso já é um avanço. Quem participa dos comitês aqui sabe, a cobrança não era nem cogitada a discutir. E pode ser para o bem e pode ser para o mal, mas ela está sendo discutida, está sendo desmistificada. Isso que é importante. Começa, sim, esse processo. Então, é um processo de sensibilização. Uma lacuna é essa questão de falta de autonomia do comitê decidir como que ele quer usar o recurso. E isso vai vir, vai ser suprido com a cobrança. Eu acho que quando tiver a cobrança o comitê vai ter autonomia de ter um plano lá de execução dos recursos. Também faltam planos ou eles estão muito desatualizados, então os planos lá da região oeste eles não servem, com exceção do plano do Antas, que é muito bom e atual. Os demais eles estão desatualizados, inclusive eles nem falam sobre alguns instrumentos de gestão, isso eu acho que é um problema que a gente tem. e de maneira geral eu acho que é isso, eu agradeço, muito obrigado. Obrigado, André. Acho que você deu um bom panorama, um amplo panorama aí da situação. E com certeza vocês têm muito mais desafios pela frente. Como toda a região sul sofre esse desafio geral, enquanto não tiver a cobrança, realmente é difícil alavancar o processo de implementação da política. Eu tenho aqui então uma pergunta. Pergunta para a Viviane. As agências de bacias não foram criadas no estado do Rio Grande do Sul, então quem vai gerir o boleto para a cobrança da água? São várias possibilidades. A primeira delas é criar as agências, seria uma possibilidade, talvez com uma oneração alta para o poder público, mas uma outra possibilidade seria definir uma das instituições que nós já temos no Rio Grande do Sul, que trabalham nas regiões das bacias, nós temos lá consórcios, nós temos agência reguladora de saneamento, que de repente seria uma opção também alterar seu estatuto para trabalhar com os recursos hídricos, então a gente vê várias opções, inclusive nós estamos sentando com essas entidades para a gente tentar ver uma forma de viabilizar e já dar uma sugestão para o estado, digamos assim. mas quem faz o boleto tem que ser o estado, não pode ser a agência, a agência recebe o recurso para fazer as contratações, então tem que ser dentro do sistema estadual, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, lá nós temos o Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, então dentro desse departamento vai ter que se estruturar um setor para que faça essa organização, que tenha esse controle das outorgas, a gente já tem lá um setor que é o COT que controla as outorgas para a água, para a captação de água, mas precisa dentro do departamento ser estruturado, só que aí vem um outro problema, porque na verdade a defasagem do sistema estadual do Rio Grande do Sul de Recursos Hídricos ela é completa, nós temos 30 servidores que trabalham dentro desse departamento, não tem condições com 30 servidores mudar o sistema que está institucionalizado hoje, eles já não dão conta de resolver os problemas hoje, então a gente precisa melhorar isso, na semana passada participei de um seminário onde teve uma apresentação da Paraíba e a pergunta quantos servidores vocês tem na Paraíba no instituto que seria análogo ao DRHS do Rio Grande do Sul, eles tem 120 servidores para um estado que é muito menor do que o Rio Grande do Sul, então precisa estruturar todo o sistema, não é só fazer a cobrança e a cobrança também não vai ser a solução para tudo mas a cobrança vai permitir que através de um recurso que já foi arrecadado a gente consiga falar com algumas prefeituras ver quais são os investimentos possíveis e aí sim a gente começar a implementar as ações o nosso plano de bacia o valor total para implementar todo o plano de bacia corrigido fica em torno de 3 bilhões o plano de bacia que foi de 2014 digamos assim sem revisão recentemente a gente fez um levantamento junto com o DRHS a Raiza está aqui nos auxiliou bastante na metodologia onde a gente percebeu fez o levantamento e identificou que 50% do plano de bacia tem alguma ação parcialmente implementada ou totalmente implementada por conta de todo o envolvimento dos usuários de todas as entidades do estado algumas ações que eles fizeram ao longo desse período mas precisa estruturar todo o sistema o potencial de arrecadação que a gente vem modelando sem contar o lançamento porque a gente não tem está em torno de 6 milhões então 6 milhões por ano para 3 bilhões então é aquela conta que nós vimos antes ali é bem difícil de chegar a alguma coisa mas a gente tem que começar senão a gente não vai nunca ter um investimento nas bacias bem obrigado Viviane com certeza tem muita fragilidade ali para superar a pergunta agora é para o Alexandre você vê possibilidade do IAT deixar a função de agência de bacia favorecendo a agilidade da ação dos comitês do Paraná a previsão de atuação do IAT como agência de bacia é uma previsão legal na política estadual então eu vejo a possibilidade dentro de um movimento de atuação para alteração da lei no momento atual de implementação dos instrumentos e como vem sendo desenvolvido os trabalhos eu não acredito que seja possível a inclusão de agência de bacias externas Vinícius a gente tem um pouquinho mais de tempo eu queria fazer uma pergunta para o André sobre o Uruguai Uruguai é um comitê que seria de o território do Uruguai inteiro na verdade seria um comitê interestadual como é que está existe uma mobilização hoje para criar o comitê do Uruguai uma mobilização razoável pelo menos pela pergunta existe sim a gente está na vertente catarinense do Rio Uruguai então são cinco comitês ali bem representativos toda a vertente interior tirando lá os afluentes do Rio Negro o resto tudo verte para o Rio Uruguai que eu gostei da fala de ontem o Rio ele não divide ele une então une os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e dentro do próprio comitê Chapecó-Iraní lá no ano de 2020 foi criada uma Câmara Técnica em prol da criação do comitê do Rio Uruguai então houve ali no início algumas discussões foi também trazido especialistas e representantes dos comitês do Rio Grande do Sul para que se iniciasse um movimento uma discussão pelo menos dessa criação de um comitê interestadual atualmente a Câmara Técnica ela discutiu no passado mas não teve grandes avanços significativos na criação e eu sei que existe o fórum do Rio Uruguai mesmo que é um fórum independente e alheio os comitês de bacia que eles discutem isso e inclusive envolve os três países Brasil, Argentina e Uruguai nessa discussão porque tem ali o Rio Uruguai unindo eles e eu sei que tem alguns movimentos mas dentro do comitê de bacia dos comitês que nós atendemos a discussão está mais centralizada lá no comitê Chapecó-Iraní mas eu acho que é uma potencialidade para que se avance nessa discussão e uma possibilidade real de que se crie um comitê da bacia do Rio Uruguai inclusive pensando a arrecadação cobrança e outros às vezes seria de forma integrada seria mais fácil seria mais recursos enfim acho que é uma potencialidade não tenho dúvida que essa bacia com certeza alcançaria facilmente a sustentabilidade financeira eu não sei se tem mais alguma pergunta Vinícius não bom então acho que a gente pode encerrar aqui a sessão de hoje da manhã e a tarde tem mais obrigado pessoal agradecemos ao coordenador e aos panelistas dessa gentileza que permaneçam onde estão para o recebimento de uma lembrança registro fotográfico convidamos o coordenador senhor Antônio Soares Cleonir Antônio Soares para a entrega da lembrança convidamos também a senhora Camila por gentileza senhora Camila para receber um troféu reconhecimento do seu trabalho hercúleo para a realização do primeiro Arcoab por favor meu pessoal antes de vocês saírem eu quero só dar um recado à tarde quem permanecer eles solicitaram para mim aonde que é o espaço do pessoal dos comitês falar do evento comentar alguma coisa então vai ser a primeiro momento à tarde nós vamos falar sobre os rios interestaduais o Osman comentou agora foi a pergunta do Osman para o André e daí o que nós vamos fazer aí passando essa parte dos rios interestadual a gente vai fazer uma avaliação do evento e é necessário nós fazer um documento para mandar para o fórum nacional então quem permanecer e ficar aqui vai ter direito de falar falar do evento ver o que achou o que pode melhorar o que pode fazer de encaminhamento sugerir porque depois uma equipe nossa aí fazer um documento relato e a gente dar sequência tá muito obrigado então aí por que a Camila está aqui vem cá Camila ó quem está aí tudo você a responsável do acontecer tudo está aqui a Secretaria Executiva que é uma mulher palma para a Camila então o André citou meu nome mas realmente tem outras pessoas por trás disso tá mas homenageando a Camila aqui né seu Ivan nós homenageamos todas as outras pessoas que vêm juntamente com o senhor e tem mais bastante pessoas por trás para realizar esse evento muito obrigado a todos eu vou homenagear eles aqui com o brinde e depois podemos almoçar ele tá muito obrigado ah o Silvio também aqui ó desculpa Silvio Júlio não tinha enxergado vocês tá bem forte aqui ó vem aqui junto aqui ó agora se podia você que entregar aqui ó o Júlio entrega o Silvio faz favor ali pra ela pra Camila pra eles lá viu pessoal então quem puder a tarde permanecer nessa nós vamos fazer um documento aqui muito obrigado assim encerramos nossas atividades nesta manhã retornaremos às 13h30 com o painel 3 um bom almoço a todos os senhores e senhoras tchau